Vou testar a autorização no chat, por favor, tá? Pois então, boa tarde a todos, agradeço a presença dos colegas diretores de escola e faculdade, das chefias de departamento que puderam estar presentes, das coordenações de curso de graduação e pós-graduação, dos representantes de centro acadêmico e demais convidados que eu farei questão de observar a presença deles um pouco mais adiante no transcorrer dessa reunião, tá? Os convidados do GT Curricularização. Muito obrigado pela presença de vocês. Inicialmente, eu submeto a vocês a aprovação da pauta. Agora, considerando, por favor, caso os conselheiros não façam objeção, o programa de pós-graduação em história solicitou a inclusão de um ponto de pauta ontem à tarde, acho que é um ponto importante para ser encaminhado e como ele tem relação direta ou indireta com o ponto 2 da pauta, a minha pergunta aos conselheiros é se nós podemos incluir esse ponto de pauta do programa de pós-graduação de história e colocá-lo, a partir de agora, como o terceiro ponto de pauta, já que ele dialoga com o segundo. O motivador do segundo ponto de pauta é também, direta ou indiretamente, o motivador do terceiro ponto de pauta. Então, a pergunta que eu faço a vocês e que se pudesse manifestar já também no chat, ou se alguém pedir fala, solicitando alguma objeção na inclusão, eu abro a palavra. Bom, pelo que estou vendo aqui na minha lateral, os colegas conselheiros aprovaram a inclusão do ponto de pauta, eu torno o terceiro ponto de pauta e, então, iniciamos o nosso encaminhamento de pontos, vamos dizer assim, um pouco mais burocráticos, mas que necessitam, de fato, serem encaminhados depois da ata terminada, finalizada, porque são processos que precisam ser enviados às instâncias superiores, uns mais, outros menos, mas, de certo modo, todos com alguma urgência. Então, considerando esse encaminhamento, a primeira questão diz respeito ao primeiro ponto de pauta, que é a aprovação da ata da segunda reunião do Conselho de Centro de Ciências Sociais e Humanas, realizada no dia 18 de junho de 2021. Então, caso algum conselheiro tenha alguma objeção ou algum esclarecimento a respeito desse ponto, é só pedir fala aí com o auxílio dessa mãozinha e manifestar alguma contrariedade, alguma créscima em relação a essa ata, que foi divulgada na convocação dessa reunião. Bom, não havendo maiores observações, então fica aprovada a ata da segunda reunião de Conselho, realizada no dia 18 de junho de 2021. Agradeço a aprovação do ponto. A respeito do segundo ponto, eu vou solicitar aqui a relatoria, e se eu estiver enganado, por favor me corrijam, a relatoria do professor Vanderlei, porque a professora Isabel informou antecipadamente que infelizmente não poderia estar presente hoje para fazer a relatoria deste ponto, em função de uma situação familiar, e a substituta estava compromissada com essas tarefas acadêmicas. Então, em função disso, a professora Isabel me solicitou, a Maria Isabel me solicitou que o professor Vanderlei fizesse um relato breve dessa demanda do Departamento de História e que diz respeito à apreciação e homologação do encaminhamento ad referendo de concurso público. Professor Vanderlei, por favor. A demora é pouca, a questão foi a seguinte, a gente, a professora Icleia, se aposentou, né, e foi aberta uma vaga, portanto, no nosso departamento, a gente se reuniu e foi consenso entre nós que precisamos de uma vaga para a disciplina Ensino de História, né, porque no momento nós só temos dois professores, né, então a gente está solicitando uma vaga para Ensino de História, né, para a gente poder desapertar um pouquinho o professor Marcelo Magalhães e a professora Mariana, que eles ficam basicamente o tempo todo tocando a disciplina de Ensino de História, e até para que eles possam também participar, né, nós estamos agora num esforço de, algumas tentativas de modernização do curso, né, que são também consensuais, a gente quer incentivar mais o revezamento, onde isso for possível, de professores nas nossas disciplinas, né, então, isso também possibilitaria, né, que a professora Mariana trabalhasse com o século XIX, que o professor Marcelo trabalhasse com o Brasil República, Primeira República, né, a gente pudesse dinamizar um pouco mais o nosso curso, então, por isso que nós estamos pedindo a vaga para a substituição do professor Ecléia, a vaga de metodologia do Ensino de História, ou melhor, desculpa, de Ensino de História, né, para que a gente possa efetivar o concurso. Obrigado, professor Wanderlei. Algum conselheiro necessita de algum esclarecimento a respeito do ponto? Alguma objeção à aprovação do ponto? Professor Wanderlei, pela manifestação, pelo silêncio, imagino que esse silêncio seja de consentimento, de parte dos conselheiros, aprovado, aprovado. Professor Wanderlei, o ponto aprovado, tá? Maravilha. A gente prosseguimento à questão do concurso do Departamento de História. naquilo que a decania puder contribuir, conte com a decania. Com certeza. Tá bom. O ponto 3, que foi o incluído, é uma solicitação do programa de pós-graduação em História, e, salvo engano, imagino que a professora Cláudia Beltrão poderia prestar mais esclarecimentos sobre o ponto. Sim, primeiro, agradeço a todo o conselho por aceitar a inclusão. Realmente, os dois pontos estão próximos, né? E o programa de pós-graduação convidou a professora Icleia a permanecer, ela está aqui ouvindo, e nós ficamos muito felizes, eu tenho muita alegria de solicitar, então, a aprovação do Conselho de Centro, dos conselheiros, da solicitação da professora Icleia para permanecer conosco no PPGH como professora, né? A partir, com base, na Resolução 2572, de 2004, que instituiu o programa de permanência, enfim, de professores aposentados para realizar atividades na pós-graduação de ensino, de pesquisa, etc. Lembrando que, para nós, não é apenas uma alegria, porque, enfim, a Icleia é a nossa estrela, mas também porque o projeto dela tem financiamento do CNPQ, ela é bolsista, PQ, e uma super especialista, né? E o projeto, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas o título é Relações entre Informação, Memória e História nos Fluxos e Refluxos do Tempo. A Questão da Verdade e os Paradoxos do Esquecimento, que conta com ela, bolsista de produtividade do CNPQ, entre 2020 e 2024. Então, eu agradeço aos conselheiros a inclusão do ponto de pauta e, mais uma vez, agradeço a Icleia por ter aceitado o nosso convite e estar disposta a permanecer conosco. Professora Icleia, pelo que eu já vejo da manifestação dos demais conselheiros, a demanda está aprovada. A decania também se alegra com a possibilidade da senhora estar mantendo-se vinculada ao programa de pauta da ação em História e, consequentemente, ao CCH. Imagino que isso é também a manifestação de muitos dos colegas que estão aqui reunidos. Não sei se a senhora quer se manifestar, imagino que teria até esse direito, quase um dever, se manifestar aí para nós. Parabéns, tá, professora? Obrigada, boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve, eu gostaria de agradecer muito ao programa de pós-graduação, meus colegas há 24 anos, foi o tempo que eu fiquei no Departamento de História, mas os 24 anteriores no IBGE, de modo que eu já estou indo longe, né? E fui muito acolhida durante todo esse tempo, agradeço a todos os colegas, aos demais colegas dos outros centros, a minha formação em biblioteconomia e museologia, o meu vínculo com a arquivologia, enfim, eu tenho uma passagem, vamos dizer assim, com vários colegas, foram meus alunos, vários foram meus orientados, hoje são professores da Unirri, o que me dá, sim, muita alegria, né? Queria agradecer a Bruna, que me deu as dicas lá atrás, quando eu ainda não estava aposentada, queria agradecer também a Vera, não sei se ela é do colegiado, está aqui, Vera do DB, quando eu pedi informações sobre essa experiência dela, que ela passou por ela antes de mim, e essa memória eu queria um pouco para mim, ela me passou tudo, com muita, com muita presteza, então eu tenho muito a agradecer a todos vocês, e eu espero, espero dar conta, né? Porque ainda não senti o gostinho de estar aposentada, não. Vamos ver, vamos ver. Estava um beijo para vocês e muito obrigada. Parabéns, professora. Oi, Cleia, eu adoro aprovar trabalho para os outros, ainda mais achei que ele me cobrou muito trabalho, estou todo feliz aqui. Parabéns, professora. Obrigada, querida. Parabéns ao programa, tá? Obrigada, obrigada. Por consequência, é o conselho por ter acolhido a demanda. Boa tarde. Oi, 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 oi. Oi, meu Deus, que fofo foi, Cleia. Essa aqui é a Maia, acabou de fazer dois meses, e não gostou disso aqui, não. É que ela é... Alérgica a reuniões. A mãe deixou ela aqui e saiu, e ela é um chiclete de mãe. Né, querida? Oi, minha mãe. Ou não é tão apaixonada por reuniões e Unirio, né, Cleia? É, é, é. Tem coisa melhor para fazer, tá danando. Oi, bonita, linda, parabéns. Parabéns, professora. Obrigada, professora. Então, aprovadíssima a demanda do programa. Parabéns. Obrigada, muito obrigada a todos, tá? Um beijo para todos. Obrigada a todos. Pois, então, passado o ponto 3... A gente combinou. É, passemos ao ponto 4, apreciação e homologação de engameamento atual de referenda do resultado de processo seletivo e certificado para professor substituto. e a relatoria é da chefia do Departamento de Processos Técnicos e Documentais. Por favor. Boa tarde a todos. Eu esqueci de botar meu nome aqui, Cláudia Guerra, mas acho que a maioria já me conhece. Nós precisamos, em agosto do ano passado, a professora substituta da professora Evelyn Orico, né? Quando a professora Evelyn Orico assumiu a pró-reitoria de pós-graduação, nós contratamos professor substituto temporário. E em agosto do ano passado, em agosto, não, setembro do ano passado, a professora Rosa, que era uma professora, era, não é, uma professora maravilhosa, mas infelizmente, tentamos de todas as formas, já que ela pegou um período de lockdown, né? Que nós ficamos parados, efetivamente. Tentamos de todas as formas continuar com o trabalho dela, pelo menos até o final do ano passado, mas não conseguimos. E aí, desde então, nós ficamos sem professor para essa disciplina, que é uma disciplina muito demandada por vários departamentos, da museologia, principalmente da biblioteconomia, da arquivologia, sistemas de análise de sistemas, a biotecnologia, que é teorias e práticas discursivas e teorias e práticas discursivas na esfera acadêmica. Então, agora, nós fizemos, conseguimos dar andamento para o concurso temporário e foi um sucesso, teve vários, vários inscritos e vários aprovados mesmo, um nível muito alto dos candidatos. E só que a gente precisava com urgência, na verdade, a gente está, inclusive eu estou mandando e-mail quase todos os dias para o projeto, para ver como é que está o andamento dessa contratação, uma vez que a gente está rezando para conseguir dar entrada, para esse professor entrar em sala de aula virtual, essa professora que foi aprovada, que é professora Thalita, entrar em sala de aula no próximo semestre, né, 2021.1. Não, ponto 2, né? Ai, eu já estou até meio confusa, enfim. E a gente tem que torcer, né, Bruna, a gente tem que torcer para essa professora entrar em sala de aula o mais breve possível para desafogar essa demanda de todos, de vários cursos aqui do CCH. É isso que eu tenho que falar. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Ponto 5, apreciação de solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para professor substituto, relatoria, departamento de turismo, professora Heloísia, acredito. Posso? Pode. Boa tarde a todos e todas. Eu sou professora Heloísia Botelho, aqui representando o colegial do departamento de turismo e patrimônio. Eu gostaria de cumprimentá-los e solicitar, né, a apreciação do nosso pedido de processo seletivo simplificado para professor substituto, em razão do afastamento da professora Vera Borges para a realização do pós-doutorado na Universidade de Iruna, na Espanha. A professora já está afastada desde o dia 1º de setembro e retorna em abril. Então, nós temos uma perspectiva, né, de uma série de afastamentos também para licença-capacitação ou para realização de pós-doutorado em 2022. Então, entendemos que essa contratação seria importante para garantir, né, a oferta de componentes curriculares obrigatórios. Obrigada. Muito obrigado, professora Heloísia. Algum conselheiro tem alguma manifestação? Se não, por favor, podem manifestar a aprovação no chat a respeito do ponto 5, sobre relatoria do Departamento de Turismo. Professor Heloísio, parabéns aí pela demanda, espero que o processo saia a contento e também manifesta aqui qualquer necessidade que tenha que contar com a internação da decania, me coloco disponível mais uma vez, tá? Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Obrigada, Heloísia. Ponto 6, micro-reforma no currículo do curso de serviço social. A decania teve a preocupação de fazer uma consulta prévia à Prograde, informou isso à Escola de Serviço Social, para saber se se tratava de um ponto que deveria passar por aprovação de conselho. A Prograde respondeu afirmativamente e, por isso, esse ponto foi inserido. A professora Morena Marques, ela estava tendo dificuldade de conexão, não sei se está presente entre nós. Caso ela não esteja, a professora Morena Marques, diretora da Escola de Serviço Social, se tiver algum outro colega do Serviço Social que pudesse explicar para o conselho minimamente do que se trata, ficaria agradecido. Oi, Newton. Peço boa tarde a esse conselho. Oi, espero encontrá-los todos e todas muito bem. Então, essa micro-reforma curricular, na verdade, ela diz respeito a transformar a disciplina de serviço social 2 em pré-requisito para a estágio em serviço social 1, justamente porque é uma disciplina que dá os aportes teóricos, metodológicos, mas também práticos e éticos para que esses estudantes consigam estar em estágio. Então, a gente, no caso, isso foi algo que passou no processo de construção do projeto político-pedagógico, e a gente gostaria de corrigir nesse momento. Ou seja, esse pedido de modificação facilitaria o fluxo do currículo da Síria Social, não é isso? Exatamente, não só facilitaria, como também facilitaria o trabalho da coordenação de graduação. Os estudantes sabem que é para chegarem no curso com este, no estágio com essa disciplina, mas muitas vezes eles burlam porque no sistema é possível a matrícula. Tá bom. Obrigado, Morena. Colegas, alguma manutenção? Peço desculpas pelo barulho e pelo áudio e pela internet ruim. Tá bom, querida. A gente compreende. Item 6, então, se puderem se manifestar. Fico muito agradecido. Professora Morena, pelo andar da carruagem aqui na lateral da tela, os conselheiros aprovaram a demanda da Escola de Serviço Social, tá? E tão logo a ata... Eu agradeço os conselheiros e a atenção desse centro e também do decano. Obrigado, professora Morena. E tão logo a gente tenha a ata finalizada o mais prontamente possível, encaminharemos a documentação toda para a Prograde. ponto 7, de respeito a uma demanda da Escola de História, possivelmente com a relatoria do diretor, professor Vanderlei, e trata-se de uma pequena adequação das vagas para os cursos de bacharelado e licenciatura em História. uma mudança que, em tese, não modifica o quantitativo semestral de entrada, que se mantém em 60, contudo, uma readequação entre o número de ingressantes no bacharelado e na licenciatura. Professor Vanderlei, fique à vontade para apresentar melhor o ponto. Não, a demora é pouca, professor Nilton. Então, a questão é que já de há muito nós temos percebido que o número de estudantes que tentam migrar do bacharelado para a licenciatura é bastante expressivo, porque, com tudo que a gente sabe das dificuldades da profissão de professor, mas a licenciatura, ela continua garantindo uma maior empregabilidade, né, então a gente já, há algum tempo, nós tínhamos decidido, numa reunião de colegiado, a redução, manter o número de entradas, né, semestrais, mas reduzir o bacharelado de 30 para 15, né, de 30 ingressos para 15, e, consequentemente, aumentar a licenciatura de 30 para 45. Então, isso foi uma coisa que eu já tinha conversado, inclusive, com o diretor antigo, o professor Carlo Romani, a gente localizou a ata, encaminhou, né, a ata da reunião, né, que a gente decidiu isso, já conversei também com a professora Sibeli, que, embora não esteja mais na da Info, né, está na Progep, se prontificou a acompanhar o procedimento. Por outro lado, essa é uma decisão absolutamente consensual na nossa escola. Isso é algo que a gente, é um ponto de convergência de todos nós, da necessidade de reduzir as entradas para o bacharelado, para poder abrir essas vagas para a licenciatura. Obrigado, professor Vanderlei. Como é prático, vocês sabem que os encaminhamentos que dizem respeito a vagas, eles são, às vezes, mais complexos quando se solicita o aumento de vagas para além do que está sendo ofertado. Para este caso, não haveria esse tipo de solicitação, mas só uma readequação do número de vagas para cada um dos cursos envolvidos. Exatamente, exatamente. É uma divisão, Eduardo. E algum colega, ou melhor, já que estamos indo numa atuada tão boa de aprovações, eu vou nem perguntar se alguém faz objeção, mas que vocês manifestem aí, sob o item 7, a aprovação. Obrigado, doutor. O item 7, eu vou dar um desempastamento. Professor Vanderlei, a demanda foi aprovada e tão logo a ato seja correccionada, a gente encarinha ao setor responsável pela readaptação. É, vai, que ainda tem que passar pela, tem que ir para a Progep para depois passar pelo Consec ainda. Exatamente. Beleza. Ah, então vamos tentar, quem sabe essa pauta da história não seja uma forma de pressionar para realizar um Consec. É bom, né? Me esmerarei, tá? Opa! É porque se a gente conseguir, é claro que eu não tenho, é claro que eu sei que para 2021.2 não dá mais, mas se a gente conseguisse para 2022.1, já seria show de bola. Ótimo, vamos trabalhar para isso. Muito obrigado, professor Vanderlei, parabéns aí pela aprovação. Pois, passemos agora a um ponto importantíssimo e é um ponto de respeito a certas estratégias da instituição. Agradeço publicamente a presença da professora Mary Ann Menezes, do professor Diógenes, e como não estou conseguindo visualizar todos aqui na lista, mas agradeço também, é melhor agradecer a mais do que a menos. Então, também a professora Jaqueline Barradas e a professora Eliane Ribeiro, que compõem, são os representantes do CCH junto a esse GP de curricularização, que foi aprovada pela portaria do Gabinete da Reitoria, número 212, de 30 de março de 2021, com o objetivo, salvo engano, de pensar estratégias para a adequação dos currículos a essa demanda do PNE, que é a inserção de pelo menos 10% da carga horária nos currículos de graduação em relação à extensão. Então, agradeço a presença dos colegas do GT, tivemos a oportunidade, e também agradeço por isso, uma conversa preliminar com todos os decanos, depois o GT percorreu as decanias especificamente, e a partir desse êxodo quase pela instituição solicitou a cada um dos decanos que pautasse essa discussão nas reuniões de centro, e depois será realizado um evento, que também falaremos a respeito, no dia 22 de setembro, para além de um conselho, ou seja, para toda a comunidade. As reuniões de conselho também são abertas à comunidade, contudo, a participação dos conselheiros é mais efetiva do que do resto da comunidade, e nesse sentido, tem essa precaução do GT também, de ampliar essa discussão para além dos conselhos de centro. Então, agradeço demais a presença, e faço a mediação aqui para o representante do GT, de curricularização, salvo engano, talvez seja a professora Mary N, e deixo o GT livre para a apresentação do que se propõe na reunião, e dependendo, ao final, do relato do GT, dependendo do número de inscritos para solicitar esclarecimento, fala em outras intervenções, aí a gente faz uma organização para saber o teto dessa participação, tá? Torço para que todos possam, aqueles que queiram, né, possam participar, mas se o número for muito superior ao tempo que nós temos disponibilizados para hoje, aí a gente faz uma pequena negociação, e torço para que os conselheiros também compreendam o que não é de maneira alguma retração da palavra de quem quer que seja. Só pediria, no momento de discussão, a partir do relato do GT, que os colegas que se encontrassem contemplados com a demanda de uma primeira fala, evitassem a repetição, a não ser que fosse algo que precisasse muita ênfase, mas evitassem a repetição de um tópico que já tenha sido tocado, tá? Então, agradeço a presença, GT Curricularização, muito bem-vindo, e fiquem à vontade para a apresentação do que vocês se propuseram. Boa tarde a todos e todas, todos me ouvem bem? Queria agradecer, primeiramente, ao professor Newton, aos meus colegas de GT aqui presentes, pelo constante diálogo, pela abertura, pelas trocas que a gente tem feito antes desse momento, né, do GT itinerante, do diálogo com toda a nossa comunidade. Tem sido muito importante ter esse apoio, né, não só da gestão superior, mas das decanias, né, porque a gente entende que essa troca com todos os membros da comunidade é parte fundamental dessa construção. Então, queria muito agradecê-los e destacar que a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre muitas coisas que a gente vem construindo enquanto grupo de trabalho e nos colocar, né, não só eu, mas todos os GTs, estamos à disposição, ainda que a gente não esgote todas as dúvidas aqui hoje, que a gente sabe que a gente precisa colocar um teto para as discussões, eu entendo perfeitamente. Eu estou à disposição, assim como todos os membros do GT, através do nosso e-mail, a gente também vai ter outras oportunidades de encontros, a gente vai participar do fórum de graduação na semana que vem, da Unirio, a gente vai ter uma fala, se eu não me engano, na abertura, no dia 14, e teremos também as reuniões ampliadas, né, para a participação de toda a comunidade de cada centro, no intuito de também dar oportunidade, né, de docentes, discentes, técnicos administrativos, ouvirem a proposta, ouvirem um pouco sobre o tema e contribuírem também, né, terem espaço para trocar com a gente, para fazer contribuições, críticas, Enfim, o momento é de fato para a gente tentar fazer dessa uma construção ainda mais coletiva. E destaco também que eu fiz uma apresentação aqui, que é a mesma apresentação que a gente fez com os decanos e os pró-reitores na semana passada, eu vou colocá-la aqui para vocês, para guiar a nossa conversa, antes da gente abrir para a discussão, e eu posso enviar essa apresentação para vocês, se assim vocês desejarem, se for contribuir para a discussão, de vocês nos cursos, enfim, no centro como um todo, assim que acabar a reunião, eu posso mandar essa apresentação para vocês, então não se preocupem em anotar, enfim, vamos tentar compreender um pouquinho do que a gente vem fazendo para tirar todas as dúvidas, o máximo que a gente puder trocar aqui hoje, acho que a gente aproveita o nosso tempo, nossa energia para isso. E aí a apresentação eu mando depois, se vocês quiserem, sem problema nenhum. Tá bom? Então vou disponibilizar aqui para vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Tá ótimo, obrigada gente. Bom, então como o professor Newton falou, meu nome é Mário, sou professora da Escola de Enfermagem, do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública, e coordeno junto com o professor Júlio, diretor de extensão, esse grupo de trabalho, que tem aí essa composição com representantes de todos os centros, CCBS, CCJP, CCH, cujos colegas o professor Newton citou e estão aqui com a gente, CLA, CCET, e também representantes da Prograde, através da Moisa, que é uma pedagoga, e do DETIC, com a presença da Iara, que tem dado um suporte também bem bacana para a gente, né, isso tudo consolidado através da Portaria GR nº 212, de março de 2021, e a Portaria GR 467, de julho de 2021, que houve uma troca, algumas pessoas pediram para trocar alguns membros, então essa portaria teve uma atualização, e sofreu também uma alteração com a extensão do prazo do nosso trabalho. Bom, com relação, falando um pouquinho como que a gente se organizou enquanto grupo de trabalho, a gente pensou o nosso trabalho através de fases, nós passamos inicialmente pela fase de estudo, onde a gente fez um grande levantamento e aprofundamento dos marcos legais, né, que nos dessem suporte para entender essa proposta, e para entender também de onde que ela veio, como que ela surgiu. Fizemos também um levantamento dos programas e dos projetos cadastrados na ProEx, para a gente também conseguir ter uma melhor noção do que que a gente tem hoje, né, em termos de possibilidade de vinculação, né, aos currículos dos cursos de graduação, que a gente tem ativo aí, funcionando na universidade. Fizemos também um levantamento de informações através de questionários virtuais, vocês como chefes de departamento, coordenações de curso, vocês devem ter recebido alguns questionários virtuais, a gente enviou um questionário específico para os NDE's e coordenações de curso, enviamos outro questionário para os chefes de departamento, um outro questionário para os coordenadores de programas e projetos de extensão, e um quarto questionário para os discentes de graduação e de pós-graduação. E aí, após concluirmos essa primeira fase de estudo, a gente entrou numa fase de proposição, que é a fase que a gente está nesse momento, né, onde a gente tem começado a construir o nosso guia e uma proposta, né, uma minuta de resolução para apresentar futuramente a reitoria, junto com o guia para a curricularização, né, junto com todas as propostas, propostas, enfim. E nesse contexto de construção do guia, a gente tem iniciado agora o nosso GT itinerante, né, porque a gente já pensou muita coisa, a gente já elaborou muita coisa, e a gente entende que a gente precisa dialogar, né, a gente precisa conversar sobre isso com toda a comunidade para a gente consolidar nossas ideias, ouvir novas contribuições, pensar se tem alguma coisa para mudar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajustar. Então, esse GT itinerante, essa conversa com todos os centros é fundamental para a gente nesse processo. E a partir disso, né, depois que a gente tiver todas essas discussões e consolidar, né, tudo que for proposto, a gente vai fazer um grande evento, né, um grande seminário para toda a comunidade universitária para apresentar a proposta final, tanto do guia quanto da minuta de resolução. antes de entregar todo o produto do nosso trabalho para a reitoria, que será também posteriormente encaminhado aos conselhos superiores. E a gente ainda tem uma fase futura, que é a fase de curricularização em si, a fase de implementação, onde a gente vai passar por uma fase de teste e apoio às demandas e dúvidas dos cursos que já forem começando a discutir e a realizar reuniões nos seus NDE's, coordenações de cursos, departamentos, enfim. Então, a gente pretende ter um grupo aí que se mantenha como apoio para esse processo de implementação, que certamente também será um momento fundamental de troca e de apoio em todas as suas fases. Bom, o que a gente tem de referências normativas com relação à curricularização, acreditação, da extensão? A gente tem o Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010. Eu gosto de destacar porque a curricularização, a acreditação em si não é um elemento novo do atual Plano Nacional de Educação. Ele já, essa proposta, ela já apareceu no Plano Nacional de Educação anterior e ela aparece novamente através da Estratégia 12.7 no plano atual, no que está vigente e ela se consolida e chega para a gente de uma forma mais estruturada, com diretrizes, enfim, para a gente, de fato, incorporar isso através da Resolução CNE 6, número 7, de dezembro de 2018. E a gente tem também nesse contexto uma outra resolução também do CNE de dezembro de 2020, já no contexto da pandemia, onde eles prorrogam, né, o prazo limite para a implantação da curricularização da extensão e essa prorrogação, ela se dá por mais um ano, ou seja, até 19 de dezembro de 2022. Até o momento, no ForProEx, enfim, a gente não tem nenhuma sinalização sobre uma possibilidade de uma nova prorrogação, então a gente está trabalhando aí com essa data até o presente momento. E temos também dentro da nossa instituição uma ordem de serviço conjunta para o GRADE ProEx de maio de 2019, que fala aí um pouquinho sobre a normatização das atividades extensionistas nos currículos dos cursos de graduação da Unirine. O fato da gente propor uma minuta de resolução é justamente para a gente atualizar o que essa ordem de serviço traz, tendo em vista que o que a gente organizou, o que a gente tem construído dentro do GT para trazer como proposta para a universidade como um todo, vai para além do que essa ordem de serviço traz. Então, a gente entende que é preciso uma proposta de atualização, seja de uma nova ordem de serviço ou de uma resolução nova para a instituição, mas de fato a gente precisa que as orientações institucionais, elas precisam ser atualizadas considerando o que a gente vem construindo e que a gente vai conversar aqui hoje com vocês. Então, essa estratégia 12.7 que é sinalizada ali na resolução e que aparece lá no Plano Nacional de Educação é a famosa visa segurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão universitária. Ou seja, é tentar garantir em todos os cursos de graduação que o aluno tenha pelo menos 10% do total de créditos curriculares a partir de práticas extensionistas. Então, o nosso esforço hoje vai tentar direcionar um pouco a nossa reflexão, a nossa crítica, pensar como que a gente pode fazer isso, já que certamente a primeira coisa que muita gente pensa é nossa, vai acrescentar 10% na nossa carga horária total de um currículo e não necessariamente a resolução em si, o grupo que pensou a resolução ele tem aí uma outra essência, uma outra diretriz que é justamente tentar o esforço maior de não acrescentar 10% e sim qualificar 10% do nosso currículo, do que a gente já oferta. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar um pouco e a gente vai tentar também apresentar mais de uma proposta para a gente dialogar. E aí, pensando um pouquinho nos termos que a gente usa, eu falo, costumo falar muito curricularização ou creditação, mas a gente ouve também integralização da extensão nos currículos, a gente ouve a palavra inclusão, inserção, então, a gente tem usado muito o termo curricularização, mas a gente entende que para além do termo que a gente vai usar, entender a essência da proposta é muito mais importante do que a escolha de um termo X ou Y. A gente entende que creditar a extensão, curricularizar a extensão no sentido literal da palavra pode nos levar para um caminho que não é o ideal, considerando a essência da resolução, de tentar qualificar o currículo, as ações do processo ensino-aprendizagem, então, mas a gente não gostaria que a gente se prendesse nessa discussão exatamente, a gente vai tentar encaminhar algumas outras reflexões, e o termo que a gente vai usar, a gente acha que para a gente não fazer desse preciosismo uma opção ou de repente a escolha por um caminho equivocado. E aí a gente tem algumas diretrizes que eu vou destacar aqui da resolução especificamente para ajudar a gente a começar a entrar nas propostas, então a gente tem um mínimo de 10% da carga horária total do curso, tem que fazer parte da matriz curricular e do PPC também, o ideal é que a carga horária total do curso não seja ampliada, como eu disse para vocês, a essência da resolução, a essência da proposta é que a gente qualifique 10% e não que a gente quantifique 10%, então a gente vai tentar priorizar isso, a gente vai consequentemente mexendo na matriz curricular, mexendo nos PPCs, a gente e no PDI todos os cursos consequentemente vão passar pelo processo de reforma curricular, então independente do caminho que a gente escolha, vocês vão ver que a gente vai apresentar três possíveis caminhos, então independente do caminho que a gente escolha, a gente passa por um processo de reforma curricular. A resolução destaca a necessidade de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, ancorada em processo pedagógico único, interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico e tecnológico, destaca também que a estratégia, a essência da proposta permite uma produção de mudanças na própria instituição superior a partir da construção e aplicação de conhecimentos, dessa qualificação desses 10% de práticas extensionistas e apenas para destacar que tem sido também parte da nossa discussão, a resolução ela traz especificamente que os cursos EAD, eles devem realizar essas atividades extensionistas de forma presencial em região compatível com o polo de apoio presencial no qual o estudante esteja matriculado, observando-se no que couber as demais regulamentações previstas no ordenamento próprio para ofertas de educação à distância. Só que vale destacar que essa resolução ela é anterior à pandemia, a gente já entende que a nossa realidade hoje ela é muito diferenciada, a gente já adaptou muitas coisas e a gente entende que apesar de em algum momento a gente retornar para a nossa rotina normal, os cursos EAD dentro das características que eles têm existe a possibilidade sim deles conseguirem realizar atividades de extensão não necessariamente no polo mas existem outras estratégias outras possibilidades dessas atividades acontecerem e a gente já conseguiu identificar essa questão já consolidada em algumas outras universidades que estão mais avançadas com esse processo e por enquanto isso não tem sido questionado isso não tem sido contrariado pelos órgãos superiores pelo MEC enfim mas a gente também já encaminhou essa questão outras universidades também já fizeram isso para ser melhor debatida no ForProEx então a gente espera que a gente tenha um retorno sobre isso o mais breve possível para a gente conseguir também trilhar aí nossos caminhos da forma mais tranquila e segura possível bom a gente traz aqui rapidamente um breve diagnóstico da nossa situação diante de alguns aspectos na universidade com base naqueles formulários que a gente enviou para toda a universidade para aqueles quatro grupos que eu sinalizei no início da apresentação com relação aos NDE's e coordenações de curso nós tivemos no total 37 retornos do questionário 37.8 foi do CCBS 27% do CLA e 21.6 do CCH a gente teve também 75,7% afirmando para a gente que já está discutindo a curricularização da extensão no NDE do curso 24,3 referem que não que ainda não estão fazendo essa discussão e a gente perguntou também dentre outras questões eu sinalizei só essas três aqui para a gente ter uma noção de como foram esses retornos quais as maiores dificuldades encontradas pelo NDE nessa discussão sobre a curricularização e aí a gente teve como se destacando aí dentre as respostas a declação da carga horária é uma preocupação que foi nos reportada com muita intensidade a questão do quantitativo de docentes porque já como a gente automaticamente entende que esses 10% é como se fossem 10% a mais a gente já fica preocupado também se a gente vai ter docentes para atender essa carga horária extra e tivemos também a questão da dificuldade de entender a proposta muitos NDE ainda não conseguem entender claramente a proposta da resolução com relação aos formulários que a gente enviou para os departamentos nós tivemos 24 retornos 24 departamentos responderam grande parte do CCBS e do CCH e a gente também perguntou se o departamento possui disciplinas que permitam que sejam integradas a estratégia de curricularização da extensão quando a gente faz essa pergunta a gente já consegue entender também se o departamento já conhece um pouco da proposta já ouviu falar da estratégia então a gente tem aqui 62,5% dos respondentes afirmaram que sim possuem disciplinas que possam ser articuladas aí com a questão da curricularização e 12,5% afirmou que não os demais as outras cores ali grande parte refere não entender direito a proposta e aí eles sinalizam essas questões no espaço que ficou em aberto na questão Bom, e com relação aos coordenadores de programas e projetos de extensão cadastrados na ProEx a gente teve 139 retornos dentre as questões a gente destaca a gente perguntou todos os docentes ou técnicos que colaboram no programa ou projeto de extensão são cadastrados como colaboradores na ProEx a gente viu aí um resultado de 31,1% dizendo que não e esse resultado é muito semelhante aos alunos voluntários a gente também perguntou quando o aluno para quem tem aluno voluntário nos programas e nos projetos de extensão se eles cadastram esses alunos como voluntários também na ProEx e a gente também teve um percentual bem significativo de não cadastro então a gente destaca uma subnotificação bem interessante de colaboradores e voluntários que não estão cadastrados na ProEx atuando em programas e projetos de extensão que para a gente era muito importante tentar visualizar quem de fato a massa de corpo docente de técnicos administrativos e de discentes que estão envolvidos hoje com programas e projetos de extensão e a gente não tem esse dado muito concreto e o formulário ele acaba mostrando isso para a gente também o programa ou o projeto ele possui características ou afinidades que permitam que ele integre a estratégia de curricularização da extensão nos cursos de graduação a gente quer saber do coordenador do programa ou do projeto de extensão se o projeto que ele coordena tem aí possibilidade de fazer uma articulação com essa estratégia da curricularização e aí 67,6% responde que sim e os demais para além do não a gente tem muitas pessoas que também não entendem a proposta e com relação ao formulário que a gente mandou para os discentes a gente mandou tanto para os alunos de graduação e de pós-graduação tivemos 282 retornos desses 282 92,6% eram alunos da graduação na modalidade de cursos presenciais em 94,7% desses respondentes e dos respondentes 58,9% são de cursos integrais e aí 69,1% dos discentes afirmaram não possuir nenhuma bolsa e 30,9% afirmaram possuir bolsa e as principais bolsas que se destacam para a gente a primeira é a bolsa de pesquisa esse é o PIBIC a segunda a bolsa de extensão e terceiro a bolsa de monitoria e por último a BIA e aí depois aparecem outros tipos de bolsa e auxílios e a gente também pergunta para os alunos se eles conhecem alguma atividade de extensão que acontece na Unirio a gente tem 61% dos alunos respondentes afirmando que sim conhecem e 39% dizendo que não e aí a gente tem em todos os questionários a gente colocou alguns espaços para contribuições críticas sugestões enfim e a gente achou bacana trazer um pouquinho do retorno dos alunos algumas das muitas contribuições e falas enfim que eles deixaram e aí vou destacar aqui algumas um deles diz aluno da educação à distância que é preciso divulgar na página do CCRD outro diz que seria interessante a aproximação com os estudantes de forma a divulgar os projetos de extensão para que facilite o acesso a todos isso porque eles destacam muito gente na fala deles a questão do desconhecimento eu não sei como eu consigo fazer parte de um projeto de um programa de extensão então por isso algumas falas tão específicas com relação a essa questão da divulgação né deles terem alguma proximidade com essas possibilidades aumentar a integração com os polos de atuação no interior do estado com o EAD o que possibilitaria uma abertura muito grande de campos de pesquisa e incentiva a extensão nesses locais a pesquisa na universidade poderia aumentar ainda mais suas possibilidades o que já acontece pontualmente em alguns povos tenho interesse mas não sei o que é como faz para participar onde acha essas informações acho que é preciso considerar que nem todos os alunos se dedicam exclusivamente à universidade por isso devem haver formas alternativas de participação caso seja incluído como atividade obrigatória no currículo do curso certamente um aluno também sinalizando essa questão entendendo possivelmente e aí é uma reflexão minha que ele vai ter 10% a mais para cumprir de carga horária que tem sido algo muito comum na troca na fala com outras pessoas e poderia haver um painel de divulgação de programas e cursos de extensão no site do PPG e aí eu omiti o programa de pós só porque eu acho que não tem necessidade então ele fala que um aluno de pós-graduação também dizendo que ele não fica sabendo que poderia ter uma divulgação enfim não só dos programas mas dos cursos e fala um pouquinho da questão do site do programa de pós dele E aí aproveitando essa última fala do aluno da pós na nossa reunião com os decanos a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa também foi convidada até porque a gente entende se a gente fala da famosa indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão a gente precisa fazer essa conversa não só com a graduação mas também com a pós com os coordenadores de pós e aí a fala e a participação dos alunos da pós também nos formulários provocou a gente a pensar também muito sobre isso e aí a gente destaca a questão da inserção social como um item incorporado na avaliação dos cursos de pós-graduação do estrito senso e ao inserir esquisito na avaliação a CAPES reconhece que a pós tem uma responsabilidade social e deve assim não apenas melhorar a ciência mas também contribuir para o país como um todo com a sociedade para com a sociedade como um todo bom e aí a gente traz agora para trocar com vocês aqui as possibilidades para a curricularização da extensão que a gente pensou a gente tem aí alguns aspectos para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre isso a ideia é priorizar a não ampliação da carga horária dos cursos como eu já comentei aqui na minha fala a intenção da comissão que elaborou a resolução lá atrás era que isso de fato não acontecesse a ideia não é ampliar a carga horária não é quantificar e sim qualificar é olhar o currículo e pensar quais dos saberes que eu tenho ali permeando o meu currículo que poderiam ser difundidos a partir de práticas extensionistas e não a partir de práticas tradicionais de ensino o que a gente espera com isso a dinamização das práticas pedagógicas no ensino de graduação além também de pensar essa ideia pensar toda essa proposta num sentido transversal olhar para a curricularização como algo que tem que cortar atravessar ali todo o currículo todo o processo formativo do aluno e não aparecer em momentos pontuais muito específicos ou muito limitados então a gente vai para a nossa apresentação da nossa primeira proposta qual seria a estratégia dessa primeira proposta reconhecimento de possibilidade da carga horária extensionista nas disciplinas já existentes então eu olho para uma disciplina que eu já tenho hoje e tento reconhecer nela possibilidade de trabalhar alguns conteúdos a partir de práticas extensionistas então isso pode se dar de forma parcial ou de forma integral dependendo da disciplina dos conteúdos que são trabalhados enfim isso tudo é muito flexível a gente pode dialogar muito sobre isso e pensar nisso também ao longo de todo o currículo não em uma disciplina lá no início uma no meio uma no final mas tentar pensar essa possibilidade em várias disciplinas em mais de uma disciplina de forma que a gente consiga contemplar esses 10% que é o mínimo pode ser mais também ao longo do currículo das disciplinas obrigatórias que a gente já tem então aqui eu já falei um pouquinho como que funciona ministrar determinados conteúdos de uma disciplina já existente a partir de práticas extensionistas ao invés de usar metodologias tradicionais de ensino destacar que é importante prestarmos atenção que se trata de uma questão de metodologia não é acréscimo nem roubo de conteúdo nem roubo de carga horária a gente vai dar aquele conteúdo só que de uma forma diferente não há prejuízos quanto aos conteúdos nem com relação aos objetivos de cada disciplina e não há necessidade maior de alocação de docentes ou de espaço físico para as atividades porque a gente não está acrescentando 10% a gente está qualificando 10% quais seriam as vantagens dessa proposta a gente não aumentaria a carga horária total do curso a gente possibilita a gente incentiva mudanças nas estratégias didático-pedagógicas a gente pode aí distribuir essa carga horária extensionista entre disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas caso o curso o NDE os departamentos assim entendam ser possível as disciplinas optativas acabam permitindo que o aluno tenha alguma liberdade para escolher disciplinas com temas que ele tenha uma maior proximidade ou que ele queira priorizar mais dentro de todas as optativas que tiver enfim só para ajudar a provocar e a pensar e facilita o cumprimento da carga horária pelos alunos já que já faz parte da matriz curricular principalmente se a gente conseguir trabalhar isso dentro de toda a matriz de disciplinas obrigatórias então o aluno ele já vai passar por tudo isso sem ele precisar se preocupar como por exemplo nas atividades complementares que ele precisa correr atrás disso durante todo o seu processo formativo desvantagens pode ser de difícil implementação para cursos onde a prática ou a experiência com programas projetos de extensão não sejam tão significativas onde a gente de repente não tenha tantos docentes que atuem com extensão porém eu acho que pode servir também como um estímulo eu não vejo isso nem como uma desvantagem mas foi tentando pensar em alguma coisa mas acho que pode servir de estímulo para mudanças e para provocações nesse sentido aqui a gente tem um exemplo para a gente tentar pensar um pouquinho como que seria isso aqui a gente tem uma disciplina onde eu faço nela um reconhecimento de carga horária integral extensionista então eu tenho uma disciplina X com uma carga horária de 60 horas e eu entendo dentro do conteúdo da disciplina eu consigo analisar com o meu departamento com o meu NDE que essa disciplina por exemplo eu conseguiria dar todo o conteúdo dela todas essas 60 horas a partir de práticas extensionistas ao invés de eu ficar dentro de sala de aula projetando quadro enfim ou dentro de um laboratório eu consigo trabalhar os mesmos conteúdos de repente com práticas extensionistas com uma escola uma comunidade enfim e aí dentro de cada área dá para pensar em alguns exemplos mais específicos e aí esse seria um exemplo de reconhecimento de carga horária integral no exemplo 2 a gente tem um exemplo de reconhecimento de carga horária parcial então a gente também teria uma disciplina X com uma carga horária de 120 horas e eu consigo entender que conversando com os meus colegas que dessas 120 60 né eu consigo garantir que esses conteúdos que equivalem aí são trabalhados normalmente em 60 horas eu passarei a ministrar esses conteúdos a partir de práticas extensionistas ministrar não trabalhar esses conteúdos construir esse conhecimento com os alunos a partir de práticas extensionistas então esse seria uma possibilidade um reconhecimento de carga horária parcial entendendo que nem todas as disciplinas é bem difícil da gente conseguir pegar uma disciplina e reconhecer nela de forma integral a possibilidade de trabalhar todo um conteúdo só a partir de práticas extensionistas então poder ter essa possibilidade de fazer um reconhecimento de carga horária parcial é bastante interessante e bastante possível e aí a gente pensou em mais duas propostas a gente tem a proposta de implementação 2 e 3 eu queria só fazer um destaque a proposta de implementação 1 ela é no caso assim a que faz brilhar os nossos olhos porque é a que está mais próxima da essência da resolução do que foi pensado quando se discutiu lá atrás essa questão da inserção da curricularização da extensão nos cursos de graduação nos currículos então essa proposta 1 é a que de fato atende a toda essa essência a todos esses conceitos a toda essa discussão da qualificação do processo de ensino-aprendizagem de uma forma muito próxima mas a gente entende também que é muito difícil a gente propor apenas um caminho para uma universidade tão grande tão diversa com cursos tão diferentes com experiências tão diferentes a gente entende que não é fácil propor apenas um caminho para que todos se enquadrem a gente tem universidades que tem feito isso mas a gente resolveu pensar em três possíveis caminhos em três caminhos diferentes para que esse processo ele seja o mais fluido possível para todo mundo e de fato ele seja possível para todos sabe para que a gente não implemente algo e de fato a coisa não flua da forma que deveria então a gente tem três possibilidades uma não é pior que a outra o ótimo eu entendo que não pode ser inimigo do bom então a gente consegue implementar a proposta 2 e a proposta 3 também com muita qualidade e tentando também chegar ao mais próximo da essência da resolução do que a gente vem discutindo conceitualmente então a proposta 2 ela tem como estratégia a criação de disciplinas obrigatórias pode ter optativas ou não o ideal é que sejam todas obrigatórias porque acho que facilita o cursar do aluno e o cumprimento da carga horária enfim acho que a administração disso pensando até na coordenação de curso acho que é mais tranquilo quando é obrigatória mas se o curso entender que há optativas também eu acho interessante para trabalhar conteúdos do curso através de práticas extensionistas ou para atuação em programas de projetos de extensão essa é a proposta que geralmente vem à cabeça de todo mundo quando a gente fala desses 10% quando a gente fala da inserção da extensão no currículo quando a gente fala sobre isso a gente automaticamente já pensa eu vou ter que criar disciplinas eu vou ter que acrescentar 10% então essa é uma possibilidade qual seria a vantagem dessa estratégia a gente tem liberdade para ampliar a possibilidade de desenvolvimento de criação de estratégias e de práticas extensionistas no âmbito do curso enquanto disciplina obrigatória se a gente cria essas disciplinas todas obrigatórias isso facilita muito o cumprimento da carga horária pelos alunos e como desvantagem se a gente só criar essas disciplinas e não fizer aí uma revisão na matriz curricular de repente não enxugar alguma coisa cortar alguma coisa pode sim aumentar a carga horária do curso e o que pode evitar esse aumento de carga horária diminuir carga horária de outras disciplinas ou excluir disciplinas ou então tornar as atividades complementares facultativas o curso que faz a acreditação da extensão ele pode caso a sua orientação a sua diretriz nacional curricular não lhe dê nenhum impeditivo ele pode tornar as atividades complementares facultativas sem problema nenhum então a gente consegue dar uma enxugada e tenta minimizar esse aumento de carga horária para quem escolhe essa proposta e pode não trazer mudanças nas estratégias didático-pedagógicas dependendo de como isso seja implementado no curso a gente não pode a gente pode não trazer a transformação que a gente deseja né então talvez aí que a gente deva focar a nossa atenção se essa for a melhor estratégia para muitos a gente pode sim criar disciplinas obrigatórias no curso chamar ela de extensão um, dois, três e ir distribuindo ao longo da matriz curricular e o interessante seria trabalhar nessas disciplinas conteúdos do curso através de práticas extensionistas mas se o curso resolver que não a gente não vai fazer isso o aluno quando se matricular nessa disciplina ele vai ter que atuar em projetos e aí o aluno escolhe os projetos enfim e depois entrega o certificado dizendo que participou para cumprir aquela carga horária e ser aprovado na disciplina em si ele também pode fazer isso só que essa atuação em projetos vinculados a essas disciplinas criadas dependendo de como isso é feito pode distanciar um pouco a proposta em si da essência da transformação que a resolução tenta promover nas universidades aqui a gente tem um exemplo o curso X ele opta por essa proposta e ele resolve criar disciplinas na sua matriz curricular ele tem um total de oito períodos e ele vai criando a cada período uma disciplina com uma carga horária pequena para tentar atingir os 10% então formação extensão 1 formação extensão 2 enfim a cada período ele vai criando uma disciplina até o oitavo formação extensão 8 e ele mantém os 5% da carga horária de atividades complementares esse curso aqui ele não não deixou as atividades complementares como facultativa e ele implementa aí os 10% da extensão sem fazer nenhum corte também nas suas disciplinas já existentes na matriz curricular então ele acaba passando né de 3.650 horas para 3.900 horas então ele tem aí um aumento de carga horária considerando esses detalhes não fez nenhum corte não enxugou nenhuma disciplina e manteve também as atividades complementares e por fim a última proposta proposta de implementação 3 ela tem como estratégia a gente trabalha com duas duas estratégias dentro de uma única proposta a gente tem o reconhecimento de possibilidade de parte da carga horária extensionista nas disciplinas já existentes que é muito semelhante a proposta 1 eu olho para as disciplinas que já existem e reconheço ali uma parte da carga horária extensionista vamos supor eu tenho que ter no mínimo os 10% então eu pego 5% e reconheço dentro das disciplinas já existentes os outros 5% eu deixo como uma complementação da carga horária através da estratégia de balcão a gente chama de estratégia de balcão que é o que hoje a gente tem como funciona a questão da atividade complementar o aluno ele vai fazendo ele vai correndo atrás da carga horária e ele vai entregando na sua secretaria escolar lá os certificados declarações enfim então a proposta 3 seria um misto uma possibilidade de misturar duas estratégias interessantes que é reconhecer nas disciplinas parte da carga horária extensionista e deixar aí para o aluno complementar uma outra parte dessa carga horária através da estratégia de balcão quais seriam as vantagens dessa proposta né pode ou não aumentar a carga horária total do curso dependendo de como o curso organiza isso né como ele de fato faz essa configuração desses 10% e dessas duas estratégias lá dentro da matriz curricular incentiva aí as mudanças nas estratégias didático-pedagógicas já que a gente parte da carga horária a gente vai trabalhar lá com reconhecimento né com a possibilidade de trabalhar conteúdos das disciplinas já existentes a partir de práticas extensionistas distribuir a carga horária extensionista entre disciplinas obrigatórias e optativas permite ao aluno escolher temas de interesse maior no processo de escolha das disciplinas optativas como eu já falei também em outras propostas é claro que quando a gente escolhe o caminho de colocar tudo nas disciplinas obrigatórias isso acaba sendo mais fácil né de controlar de enfim de acompanhar o aluno no cumprimento dessa carga horária mas ter essa essa possibilidade de colocar nas optativas e o aluno também ter alguma liberdade e opção de escolha também é bem interessante e a estratégia de balcão ela traz para a gente uma reflexão sobre a questão da corresponsabilidade né fazendo uso dessa estratégia específica o aluno ele tem essa liberdade de fazer escolhas de participar de programas projetos diversos enfim de acordo com os temas que ele tem interesse só que essa liberdade também implica numa responsabilidade porque ele precisa né ele precisa de fato cumprir uma carga horária num período específico e aí cada curso vai definir né qual período que ele tem para cumprir isso e por exemplo lá na enfermagem a gente vê isso quando a gente tem experiências né bem intensas de alunos que deixam para fazer isso tudo lá no final então a gente também precisa dialogar muito com o nosso corpo dissente para que isso não aconteça porque a atividade complementar participar de um evento como ouvinte enfim você de alguma forma ainda que no final do curso você consegue resolver isso com alguma facilidade a atividade extensionista não a atividade extensionista não é algo pontual né requer aí uma dedicação um acompanhamento né de alguma forma a longo prazo então essa estratégia de balcão é muito interessante pela liberdade que ela proporciona ao aluno mas também tem essa questão da responsabilidade e do acompanhamento desse aluno né para que ele não deixe acumular isso lá para o final desvantagens necessidade de acompanhamento da carga horária que o aluno precisa cumprir de forma livre eu acho que essa acaba sendo também uma responsabilidade um peso mais uma função para as coordenações de curso pode aumentar a carga horária do curso se né a gente não fizer aí uma diminuição de alguma carga horária de outras disciplinas ou então tornar as atividades complementares facultativas né se eu pego desses 10% reconheço 5% né de possibilidade de atividade extensionista nas disciplinas obrigatórias e os outros 5% eu deixo como estratégia de balcão se eu tirar os 5% das atividades complementares eu não mexo com a carga horária total do curso né é uma boa opção é uma fica bem interessante aqui a gente tem um exemplo de um curso com carga horária total de 4.065 horas que acaba aumentando um pouquinho né ele passa para 4.210 após a curricularização ele reconhece aqui nas disciplinas obrigatórias é alguns conteúdos algumas disciplinas que vão trabalhar conteúdos né a partir de práticas extensionistas faz um reconhecimento também nas disciplinas optativas algumas disciplinas optativas trabalhando conteúdos aí a partir de práticas extensionistas e tem aqui a estratégia de balcão onde a gente tem aqui o item separado a parte assim como tem para as atividades complementares onde é computada a carga horária que fica reservada específica para a estratégia de balcão esse curso aqui ele apesar dele fazer o reconhecimento ele mantém a atividade complementar por isso que aqui acaba aumentando um pouquinho a carga horária dele ele poderia ter aqui também a opção de excluir as atividades complementares e não ter esse aumento bom observações importantes independente da escolha estágio curricular ele não pode ter carga horária extensionista acreditada atividades complementares elas podem ser facultativas isso a gente já tem normatizado na nossa universidade para os cursos que curricularizarem a extensão claro se as especificidades ou orientações nacionais de cada curso não normatizarem a sua obrigatoriedade eu já fiquei sabendo que tem um curso de um outro centro que tem uma diretriz específica para eles que precisa manter a atividade complementar enfim então de alguma forma eles vão acreditar a extensão e manter as atividades complementares porque de fato precisam a biomedicina já abriu mão Mery recebeu o PPC já alterado só desculpa te interromper só para ilustrar mas era um curso do CCJP não está não só estou falando que a biomedicina já reformulou mandou hoje para a gente dar uma olhada eles já tiraram as atividades complementares para aproveitar essa carga exato que ajuda muito ajuda bastante e aí a gente destaca que não se considera adequado considerando toda essa essência que eu tentei destacar para vocês da proposta a questão do engessamento da extensão em uma disciplina única em um formato único na sua execução é preciso valorizar a elasticidade a plasticidade da extensão justamente para que ela não fique penosa e muito menos distanciada do processo formativo do aluno com relação ao processo de implementação a gente vai destacar algumas questões pensando que todos os cursos após as suas escolhas após as suas discussões nos seus cursos colegiados de cursos N10 enfim depois das definições da estrutura da matriz curricular como que cada um vai fazer como que cada um vai atualizar o seu PPC todo mundo vai ter que passar por uma reforma curricular então a gente no nosso guia que a gente está elaborando a gente vai também falar um pouquinho disso para de alguma forma deixar algumas sinalizadas algumas sugestões alguns caminhos relacionados a esse processo que é muito mais até burocrático fluindo ali entre Prograde Proex enfim para tentar tornar a coisa um pouquinho mais fluida e contribuir de alguma forma com as orientações referentes a esse processo de reforma que a gente sabe que não é fácil a gente já tem essa questão normatizada na Unirio a questão da reforma curricular e aí a gente vai destacar no nosso guia Prograde uma OS que a Prograde tem 001 de 2018 que ela regulamenta esses procedimentos para a reforma curricular e a gente também tem umas orientações para a elaboração e reformulação do PPC que está disponível na página da Prograde no item orientações a gente vai sinalizar isso no nosso guia para lembrar a todos sobre essas questões essas orientações para a elaboração dos PPC elas são fundamentais a Prograde sinaliza para a gente que muitos aspectos que fazem com que o processo de reforma curricular ele seja mais demorado o processo fica indo e vindo Prograde curso Prograde curso às vezes está relacionado a questões específicas da elaboração ou da reformulação do PPC então a gente vai tentar sinalizar isso no guia para tentar contribuir ao máximo com todas as informações necessárias num único documento para os cursos para os NDE terem isso em mãos e enfim tentar facilitar esse processo que a gente sabe que essa parte mais burocrática não é tão leve não é tão agradável assim e aí só para a gente relembrar o fluxo para quem passou por alguma reforma recentemente ou já está trabalhando em cima disso as discussões elas se iniciam no NDE tem um caráter consultivo as aprovações elas começam nos departamentos onde cada departamento vai aprovar as disciplinas a partir de todas as discussões que foram feitas todas as alterações que foram feitas os caminhos que foram escolhidos enfim depois o colegiado de curso aprova o projeto tanto a matriz curricular quanto as alterações feitas no PPC e isso vai para o colegiado de centro para ser aprovado e até agora seguia para a Prograde e ficava nessa troca entre Prograde coordenação de curso para fazer os ajustes e depois ser encaminhado para a Secretaria dos Conselhos com a questão da curricularização e dessa parceria Prograde ProEx que agora vai ser uma parceria ainda mais intensa esse fluxo ele vai sofrer uma alteração quando esse processo chegar na Prograde ele vai também passar na ProEx antes de voltar para a Prograde e seguir para a Secretaria dos Conselhos ele volta para a Prograde depois da ProEx porque a Prograde depois que o processo está todo ok é a Prograde que faz através até da Moisa que está no nosso GT a minuta de resolução tudo direitinho que segue para a Secretaria dos Conselhos então por isso ele vai Prograde ProEx e Prograde na nossa reunião com os decanos e pró-reitores surgiu uma discussão sobre a inserção da própria GPI nesse fluxo considerando aí toda essa interlocução esse diálogo essas aproximações que a gente está tentando fazer entre ensino pesquisa e extensão esse fortalecimento então já foi uma sugestão que apareceu para a gente eu já estou sinalizando aqui para vocês para também ver o que vocês acham sei que tem coordenadores de cursos de pós aí para a gente conversar então foi algo bem interessante uma proposta da professora Evelyn por isso que eu já estou sinalizando porque inicialmente o GT pensou nesse fluxo mas eu achei bem interessante a proposta feita de inserir aí a própria GPI nesse trâmite bom e para a gente já começar a encerrar aí nossa apresentação como que a gente vai fazer a vinculação dos programas ou dos projetos de extensão às disciplinas e ao PPC isso foi algo que a gente discutiu muito martelou muito fruto de muita preocupação nossa com receio de fazer articulações de projetos de professores específicos a disciplinas e ao PPC em si e a gente começar a pessoalizar demais a disciplina e o PPC como um todo colocando ali projetos e nomes de professores que a gente não sabe quanto tempo cada projeto pode durar quanto tempo cada programa pode durar um professor pode se aposentar em algum momento pode acontecer qualquer intercorrência mudar a disciplina enfim e qualquer ajuste que a gente tenha que fazer nesse sentido seria uma nova reforma imagina eu ter que mexer num programa de disciplina ou no próprio PPC listei lá um monte de projetos de professores específicos no meu PPC e eu tiver que mudar isso depois porque alguns programas acabaram foram encerrados enfim a gente ficou muito preocupado com essas questões e a gente teve uma uma boa troca uma boa conversa com o pessoal de São Paulo lá da Unifesp e eles têm feito essa vinculação a partir de áreas temáticas né das áreas temáticas que a gente já conhece aquelas pactuadas aí pelo ForProEx que está aí no nosso quadrinho azul comunicação cultura direitos humanos então não só eles mas também já identificamos outras universidades que têm utilizado essa forma de vinculação então ao invés de eu vincular o projeto X, Y e Z a disciplina W e ao PPC do curso eu faço a vinculação a partir de áreas temáticas né de interesse para aquela disciplina e para o curso como em tudo então a gente precisa identificar no programa da disciplina e no PPC as áreas temáticas de interesse ou possíveis de articulação aos temas trabalhados na disciplina a ideia aqui é tornar possível a articulação de programas e projetos de extensão das áreas de interesse às disciplinas permitindo a rotatividade troca de vinculação desses projetos e programas sempre que houver necessidade sem comprometer as aprovações feitas no processo de reforma curricular bom para a gente começar a fechar aqui acho que vale destacar que a resolução ela traz para a gente também uma questão importante sobre os instrumentos e os indicadores de avaliação não só institucional mas também de autoavaliação então a resolução destaca alguns fatores dentre outros que eles não sinalizam eles deixam claro que para avaliação institucional eles vão observar a previsão institucional e o comprimento de no mínimo 10% do total da carga horária curricular nos cursos de graduação eles vão observar também a articulação entre as atividades de extensão e as atividades de ensino e pesquisa eles vão observar os docentes que estão ali vinculados a essa questão da acreditação da curricularização só que eles deixam em aberto que eles vão observar esses itens dentre outros né e então a gente acha importante também destacar isso no guia para todos os cursos entendendo que a gente sabe que a gente vai ter um longo caminho de discussão em todos os cursos em todos os centros mas vale destacar que essa é uma questão que no futuro muito próximo será um projeto uma política institucional influenciará não só na avaliação na autoavaliação dos cursos na avaliação dos cursos mas também na avaliação institucional então com relação a autoavaliação a gente destaca a CIAC né como um grupo uma uma excelente estratégia de manter aí a autoavaliação incluindo né indicadores enfim referentes à curricularização dentro do processo de autoavaliação que normalmente já acontece então acho que é uma inclusão é criar esses indicadores os cursos vão ter autonomia para criar esses indicadores de autoavaliação e a gente destaca que todas essas orientações está na resolução número 7 que eu citei lá no início de dezembro de 2018 é isso termina aqui a minha fala e vamos abrir para conversar um pouquinho obrigada pela atenção de vocês Obrigado Mariene pela apresentação aí do GT agradeço mais uma vez o GT de curricularização e os colegas do CCH que estão envolvidos nesse processo mais diretamente e passando a palavra aqui pela ordem salvo engano o professor Sérgio da Ciências Sociais solicitou fala e depois coordenação de bacharelado de bioteconomia desculpa pela ordem se algum outro colega pedir falar por favor levante a mãozinha que fica mais fácil para a gente acompanhar tá obrigado Mariene professor Sérgio imagina professor Newton eu que agradeço Obrigado Newton antes de começar eu gostaria de me apresentar eu sou professor Sérgio Luiz Silva o atual coordenador do curso de licenciatura Ciências Sociais e estou há um mês aqui nessa empreitada e quero primeiro me apresentar e agradecer a possibilidade de estar aqui nessa reunião bom Mariene e todos desse GT primeiro eu quero dizer que foi maravilhosa a sua apresentação extremamente sistemática e deixou extremamente esclarecido vários pontos que na última reunião que eu participei parece que não estavam tão claros assim eu me refiro a reunião do passado a última que teve que redefiniu as datas de implementação dessa questão e a minha questão aqui é formular uma proposição que visa complementar o que você apresentou assim eu não destaco absolutamente nada negativo nesse ponto porque é uma proposta que vai se adequar às novas condições certo então eu fico pensando o seguinte o tripé da sociedade da universidade é ensino, pesquisa e extensão e a gente sabe que estatisticamente não precisa fazer grandes levantamentos até porque vocês nem conseguiram sabe-se que o quantitativo de projetos de extensão é ínfimo na Unirio mas é ínfimo na universidade do Brasil como um todo comparativamente com a questão dos projetos de pesquisa então eu fico pensando o seguinte primeiro isso é um incentivo para mais projetos de extensão primeira coisa isso é maravilhoso já destaco isso de ponta como uma coisa maravilhosa mas a nossa segunda questão é a seguinte em nenhum momento eu vi nem na reunião passada nem nessa uma discussão necessária sobre o processo interdisciplinar da extensão e aí vem a minha proposição talvez já esteja contemplado talvez eu não tenha entendido direito mas por exemplo a medida em que nós poderíamos ter disciplinas obrigatórias com aquela carga horária de 120 como apresentou ou parcial de 60 eu acho que poderíamos fazer um trânsito interdisciplinar dos alunos pelos cursos e eu vou justificar o porquê eu sou orientador de doutorado mestrado e graduação na Unirio já há 13 lá 14 anos e sempre ouvi dos meus alunos orientando-os ou não a demanda de fazer alguma coisa extensionista ligada à cultura ligada à comunicação dentro de outras áreas vou ficar no meu campo que tem a ver com cultura e comunicação eu acho que ampliar a possibilidade desses alunos de qualquer curso fazer essa atividade extensionista com conteúdo extensionista em algum outro curso isso iria facilitar em muito essas demandas na medida em que essa adequação vai fazer com que vários cursos que não tem a prática da extensão não tem um prática de projeto de pesquisa de projeto de extensão possa num primeiro momento ajudar a quantificar essa carga horária para esses alunos segunda questão eu acho que isso também facilitaria que nessa reforma dos NDE dos cursos eles pudessem ampliar é uma sugestão aqui que qualquer curso pudesse ampliar em 5% das suas vagas para essas atividades de extensão que pudessem incorporar alunos de outros cursos eu acho que além de fazer um trânsito interdisciplinar horizontal pela universidade como um todo e as demandas vão ser oferecidas e cada aluno vai querer a partir da sua orientação ou da sua coordenação fazer nesse ou naquele curso ou no seu próprio curso entendeu então isso facilita um trânsito interdisciplinar um aprendizado interdisciplinar experiência interdisciplinar e ao mesmo tempo pode ajudar no quantitativo da carga horária exigida que pensando por exemplo que nós temos um quantitativo de aluno muito grande a gente vai ter que arrumar formas de adequar essas demandas para essa exigência da curricularização da extensão então a minha proposta é talvez que essa horizontalização horizontalização dos alunos no trânsito de vários cursos possa ser uma possibilidade a professora Mariane abriu uma atividade uma disciplina de extensão obrigatória 120 horas então ela tivesse inclusive a possibilidade de ampliar um pouco mais das suas vagas 5% que seja 6% 7% não mais do que isso para alunos de outros cursos também possam fazer caso haja interesse de fazer isso com ela e sim de forma automática talvez isso vá facilitar essas demandas porque se ao final dos cursos não houver essa curricularização da extensão quantificada lá na carga horária do aluno seguramente não vai sair diploma eu fico imaginando que seja isso se a exigência talvez possa não sair na reforma então a minha proposição era essa eu estava pensando nisso se é possível fazer isso que seja colocada como ponte de pauta para que se leve ampliação de uma carga horária ampliação por exemplo da assimilação de alunos de outros cursos nos cursos e um aumento de 5 a 10% de vagas nas disciplinas que seriam extensionistas seriam essas minhas questões obrigado pela participação obrigado Sérgio professor Mariene nós poderíamos fazer o encaminhamento das outras falas e depois o GT poderia se manifestar de um modo um bloco pode ser assim? pode sim posso só perguntar o nome desse professor que falou que eu não anotei aqui eu sou Sérgio coordenador do curso de ciência de ciências sociais tá ótimo obrigada obrigada pela ordem aqui coordenação de biblioteconomia boa tarde a todos peço desculpas por não poder abrir a câmera que estou com um pequeno problema aqui no computador hoje professora Mariene muito obrigada pela apresentação ao professor Júlio também que está aqui conosco e eu gostaria de tirar algumas dúvidas se possível mas centralizarei aqui em três aspectos atualmente eu estou na coordenação do bacharelado em biblioteconomia matutino e toda a criação de disciplina sempre me preocupa eu entendo que essa é uma solução que ela evita e pode contribuir para evitar situações como essa que o professor citou anteriormente da possibilidade de ao final do curso o aluno chegar sem a carga horária obrigatória para colar o grau então evita mas por outro lado ela gera um excesso de demandas nós já sabemos e acompanhamos semestralmente a dificuldade que nós temos em relação às disciplinas já existentes e sempre ficamos discutindo a possibilidade de reduzi-las é me parece mais interessante o ajuste da metodologia para que a partir das disciplinas que já existam sejam desenvolvidas atividades de extensão aí eu me deparo com uma outra questão o espaço porque para a extensão ter essa plasticidade ter essa força e potência que a extensão deseja ter nós temos que ter espaço porque não podemos atender a comunidade interna apenas precisamos trazer a comunidade e atualmente no CCH nós temos um problema que nem a comunidade interna a gente consegue atender direito então como a instituição irá lidar com esse aspecto que para trazer a comunidade para dentro da universidade a universidade precisa receber essa comunidade de forma adequada e o último aspecto é em relação ao trâmite ao fluxo e ao processo eu cheguei ao final da sua apresentação professora entendendo que sem reforma nós não temos como implantar a curricularização mas eu fico pensando só usando o exemplo do CCH dez cursos abrindo simultaneamente um processo de reforma curricular com um trâmite que já era extenso e que agora foi mais expandido incorporando outros atores institucionais e com a sugestão de integração de mais um ator institucional então eu fico me perguntando da capacidade de execução desse processo dentro do prazo que a gente tem eram as minhas questões muito obrigada muito obrigado professora Simone professor Flávio Leal escala de arquivologia bom boa tarde a todos de novo Marém prazer em vê-la novamente obrigado pela apresentação de hoje eu vou falar muito rapidamente se ficar depois alguma questão vocês por favor meu óculos acabou de quebrar eu estou aqui brigando vocês devem ter visto eu estou aqui numa confusão com ele impressionante bom vamos lá uma coisa que eu tenho sentido muita falta pra minha compreensão é efetivamente qual é o conceito de extensão com o qual a gente está trabalhando é porque cada hora dependendo das falas a gente fica com a impressão que é uma coisa interna uma coisa externa é um serviço pra comunidade não atinge o aluno o aluno seria a comunidade interna embora seja ele quem vai levar isso pra fora então acho que tem esse problema inicial na minha na escola de arquivologia a gente tem um problema muito grande e nos exemplos que você trouxe Meren tem você observa isso na fala de um aluno que nem todos os alunos tem um tempo exclusivo né pra dentro da sala de aula pro estudo que é o perfil socioeconômico que a gente não pode ignorar sobretudo com a expansão da vaga das universidades públicas sobretudo nos cursos noturnos com viés como o meu de uma visão estritamente técnica como é a arqueologia então como incorporar isso a gente tem muitas dificuldades inclusive na oferta de de bolsas pra atividade de pesquisa porque não dá pra um aluno que tem um estágio não nesse contexto que a gente vive desastroso mas o aluno que tem uma oferta de um estágio de 1.200 reais por 3, 4 horas ficar preso a uma carga horária de uma bolsa de 400 reais a realidade socioeconômica dele não permite isso eu tô falando em bolsa de pesquisa a extensão ela não virar necessariamente com esse recurso financeiro capaz de incorporar esses alunos então a gente tem uma questão que me parece importante de pensar o que me releva a uma outra questão que é essa alguém comentou aqui também no nosso chat que é essa coisa da imposição eu não discuto a importância da extensão mas em que medida essa condição impositiva não cria também alguns problemas será em que medida se a gente criar instrumentos sei lá que valorize a extensão sem necessariamente ser obrigatória né dada essa realidade que a gente vive você comentou aí no caso dos alunos de mestrado eu tenho dentro da graduação eu sou uma avó não vou nem dizer uma mãe eu sou uma avó do mestrado em diante o papo é outro na minha cabeça eu acho que o aluno de mestrado que não consegue buscar informação ele tá com algum problema aí que me parece necessário de se mexer em que medida essa flexibilização e você tocou num ponto que pra mim é importante também que é essa concorrência entre atividade complementar e extensão essa concorrência me parece cria pra gente também um problema quer dizer essa questão embora a gente possa ter uma uma supressão das atividades complementares isso implica que a gente tem alguma coisa que hoje é cobrada como obrigatória atividade complementar e que deixa de ser obrigatória por conta da extensão né então acho que a gente precisa rever também um pouco essa essa questão e aí eu fico com a sensação que parece que é só uma mudança de nome sabe pra gente poder atender a uma demanda de 10% e repito a minha fala não ignora a importância da extensão eu sou produto da extensão né estou onde estou hoje por conta dela eu diria desse viés pra fora da universidade que a gente tem então são essas as considerações mais mais gerais que eu faria e que me parecem ter impactos significativos pra minha pra minha discussão nesse primeiro momento obrigado Maria obrigado a todos aí obrigado professor Flávio professora Maria Machado Oi boa tarde a todas e todos é estou aqui não só na posição de professora do departamento de didática mas também na posição de coordenadora da educação à distância da SEAD e é aqui que eu não vou trazer nenhuma dúvida até mesmo porque quero dar os parabéns a Mariane e toda a equipe ao Júlio que está aqui toda a equipe dos professores o trabalho de vocês está belíssimo a apresentação foi claríssima já tive a oportunidade de participar de uma reunião com vocês o que eu quero mesmo aqui nesse momento é chamar a atenção principalmente do nosso excelentíssimo decano dos chefes dos coordenadores de curso dos chefes de departamento para uma questão muito muito grave em relação à curricularização da extensão nos cursos de educação à distância no Rio de Janeiro e esse ponto muito muito grave se chama CEDERJ ou seja nós estamos vivenciando no CEDERJ um eterno já há algum tempo empurrar com a barriga a discussão da curricularização da extensão e nós precisamos verdadeiramente eu tenho certeza que falo não tenho certeza de quais coordenadores estão aqui mas tenho certeza que falo por eles conversamos ainda há pouco no grupo do WhatsApp de que a universidade a Unirio e digo mais as universidades do Rio de Janeiro precisam fazer uma pressão para que esse assunto seja enfrentado pelo CEDERJ porque até agora nós não temos nenhum tipo de 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 sinalização de que isso pode ser feito a pedagogia tem um planejamento o turismo tem um planejamento a história tem um planejamento só que nós somos nós temos né para o bem e para o mal um compromisso aí com o CEDERJ no sentido de tutoria no sentido de de coordenação de disciplina enfim já é a terceira diretoria que não traz esse assunto a baila apesar das da 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 demanda contínua por parte dos coordenadores de curso então isso é um apelo que eu estou deixando aqui para toda a comunidade do CCH que que tem praticamente todos os cursos quer dizer tem o CCBS também que tem a matemática mas aqui a gente tem pedagogia a gente tem turismo biblioteconomia é então assim é muito importante que a gente pense nessa questão para que a educação à distância não 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 fique mais uma vez com um problema uma batata quente que ninguém resolve ou que se resolver se resolve de uma forma é é de qualquer forma quando na verdade a gente está vendo que a importância da curricularização da extensão isso é a primeira questão a segunda questão é que eu acho que já foi é aviltada aí pelo professor Sérgio mas talvez não sei se tão saltou tanto é a possibilidade de 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 cursos que se que tenham em comum eu não sei se foi feito algum levantamento de possibilidades de disciplinas que ofereçam uma carga extensionista para diferentes cursos eu não prestei quer dizer pelo que eu vi eu não não vi nenhuma é nenhum dado sobre isso mas eu acho que pode haver entre os diferentes cursos entre os diferentes cursos oferecidos pela universidade elementos que sejam se não comuns que possam despertar o interesse entre biblioteconomistas por exemplo e enfermagens em o pessoal da saúde entre pedagogias e ciências da natureza questões que sejam comuns e que nos ajudem a diminuir essa carga em hora né essa carga em hora é hora-aula digamos assim para essas para essa atividade de curricularização da extensão e por fim para terminar aqui a minha fala eu acho que voltando a EAD se a gente pensar que o público da EAD de estudantes da EAD estão extra muros se a gente pensar que esse público muitas vezes não tem nenhum tipo de atividade que seja divulgação extensão algo que os aproxime mais da universidade e isso é real existem estudos existem várias questões que falam sobre isso não é só na UMIRIO na EAD como um todo não é simples aproximar o público da EAD talvez dentro do conceito de extensão da perspectiva de extensão que se adote uma perspectiva freiriana inclusive possa haver uma aproximação que é ao mesmo tempo intramuros porque é a comunidade da da universidade mas também é extramuros porque ao falar com uma turma ou com um polo EAD ao levar uma atividade para um polo EAD a gente pode estar levando uma atividade para uma escola que recebe esse polo para toda uma comunidade que está ligada a esse polo então assim também não sei se essa possibilidade foi pensada mas acho que é uma possibilidade que seria inclusive uma possibilidade de integração dessas duas naturezas de ensino que infelizmente ainda são tão distintas e tão longe então fica aqui essas questionamentos barra sugestões barra barra pedido né barra que a gente principalmente que a gente pense na questão da EAD nessa problemática tá bom muito obrigada e mais uma vez parabéns a todos envolvidos nesse trabalho belíssimo muito obrigado professora Maria Machado professor Ivan Coelho de Sá por favor professor Ivan boa tarde professor Newton obrigado obrigado bom eu queria começar cumprimentando também a professora Melriene toda da equipe né por esse por esse trabalho de excelência por essa maneira didática como ela apresentou né tenho certeza que todos nós já estamos com menos dúvidas né a partir dessa fala então a minha dúvida é muito pontual eu gostaria de saber se um curso ele pode canalizar toda a carga de somente para disciplinas optativas ou se obrigatoriamente constar também nas disciplinas obrigatórias é essa minha dúvida professora parabéns obrigado professor Newton muito obrigado professor Ivan ligeiro como uma flecha é professora Eloise do padrão de turismo parabéns professora Mariene e professor Júlio pelas explicações nós no departamento de turismo fizemos uma breve discussão a respeito da curricularização da extensão e algumas das questões aqui já foram dirimidas pela bela apresentação gostaria de solicitar se possível que nos encaminhe essa apresentação para que a gente possa compartilhar com os colegas e eu trago aqui então duas questões né principais assim estou excluindo aquelas que já foram inclusive citadas ou ou explicadas na apresentação mas uma delas é uma reflexão que veio agora a partir da apresentação e uma outra é uma que a gente discutiu na assembleia né do nosso colegiado seria possível a realização né a conformação de projetos institucionais coletivos pelo que eu estou entendendo seria uma a ideia da curricularização seria incorporar extensão dentro das atividades de ensino e não cadastrar novos projetos né mas seria possível que uma atividade de extensão no contexto de uma disciplina atenda a mais de uma disciplina né e a outra questão em relação a acho que acrescentando aí a questão trazida pela coordenadora do bacharelado de biblioteconomia primeira fala desculpa eu não registrei o nome os recursos né assim para a realização dessas atividades de extensão eu concordo com o entendimento de extensão como uma ação de intervenção né da universidade na comunidade não universitária né e no caso do turismo isso demandaria por exemplo o transporte né mobilidade alimentação muitas vezes até mesmo eventualmente seguros dos estudantes falo isso porque né e aí eu vou trazer uma questão pessoal e peço licença para os meus colegas do colegiado que eu estou representando aqui para também colocar isso eu coordeno um projeto de extensão em Magé né São Gonçalo e tento por vezes fazer uma vinculação com os alunos das disciplinas nesse projeto de extensão através de visitas técnicas que não necessariamente configura uma atividade de extensão porque não há uma intervenção mas consegui isso apenas uma vez é um projeto que está cadastrado já há cinco anos quatro anos na Unirio consegui apenas uma vez e os alunos tiveram que custear né essa visita técnica e que portanto excluiu maior parte deles então eu gostaria de entender como é que como é que isso assim como é que a universidade está pensando solucionar essa questão do transporte, alimentação e seguro de alunos para participar de atividades de intervenção extensionista no contexto das disciplinas. É isso, obrigada. Muito obrigado, professor Heloísio. Salve engano, professor Isabel, Escola de Turismo. Boa tarde a todos, prazer, Mero Iene, foi excelentíssima a apresentação. E a minha pergunta é a seguinte, há muitos anos, eu escuto o MEC falando, provavelmente, em 2005 ou 2010, sempre em termos uma parte prática nas nossas aulas, ou seja, dividimos entre teoria e prática. Então, eu sempre busco ter uma carga horária X para a prática. E nesta prática, o que eu tenho feito desde 2000, antes, porque até no período do professor de hoje, na extensão, saiu um produto feito por um grupo de alunos, que foi um DVD, e saiu pela extensão. Então, em 2019, eu consegui dar corpo de trabalhar com praticamente duas turmas na produção de produtos, que foram marcadores de livros, com QR Code, Turismo e Literatura, sobre grandes romances da literatura brasileira, e com roteiros. E isso, e também um outro trabalho, o Rio Além dos Cartões Postais. Ambos os trabalhos foram, no final de 2019, direcionados à Secretaria de Turismo do Estado, e eles gostaram muito, mas em 2020 veio a pandemia, então, tudo à distância, tudo mais complicado, nós não conseguimos dar o corpo, e esse corpo vai sair, provavelmente, agora em 2022, pelo que eu entendi. Neste caso, por exemplo, que envolve literalmente todos os alunos da turma, eu posso entender que a minha disciplina, ela foi extensionista, correto? Então, está ótimo. É porque eu pretendo fazer assim, mas eu tinha dúvidas, já que no colegiado nosso, quando houve o debate, havia outros entendimentos, inclusive. Então, está ótimo, obrigada. Nem precisa, já aprovou aí com a cabeça. Obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Professora Nancy, DEPB? Oi, gente. Eu estou maravilhada com o modo como 48 cabeças pensam tão grande. São tantas as questões que afloram a partir da sistematização da Mariana, que é fantástico. Eu vou pegar o gancho da professora que falou antes de mim, que eu acabei de esquecer o nome. Eloísa? Não, Eloísa é de turismo, não é? Professora Isabel. Isabel, Isabel. Sim. A professora Isabel falou exatamente no ponto que eu gostaria de esclarecer, não por conta do departamento de biblioteconomia propriamente, mas por conta de que eu faço parte de um NDE. Então, me preocupa eu ter as respostas para essas dúvidas que ficaram. Quando, no caso de disciplinas, como defende a nossa coordenadora do bacharelado matutino, a Simone Alcuson, mudarem a sua metodologia para incluírem uma carga horária, maior ou menor, relativa à extensão, essas disciplinas continuarão com o mesmo nome, o mesmo código, certo? E o mesmo conteúdo programático, está certo? O que vai mudar é a metodologia. Então, como os cursos farão para assinalar, registrar, que essa disciplina, a partir de o ano 2023, ela é uma disciplina para cumprir essas 10 horas, esses 10% de extensão. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, você evita a mudança de todo o currículo, porque você só está mudando internamente a metodologia das disciplinas, mas você, na verdade, não evita, porque como é que você vai provar, e não é provar para os alunos, é provar ao MEC, provar ao INEP, que essas mesmas disciplinas, com o mesmo nome de antigamente, elas agora fazem extensão. Certo? Então, isso aí pode trazer um problema que tem que ser pensado antes. A mudança, é que isso foi uma ficha que caiu aqui para mim durante a sua apresentação e depois com as outras falas. A mudança, e que é uma coisa, porque a gente vê isso muito facilmente na biblioteconomia, é fácil para nós pensar em metodologias extensionistas. Eu já fazia isso na década de 90, quando eu comecei a trabalhar no ensino superior, lá em Salvador. Então, o que acontece é que não basta você mudar a metodologia, porque você não está representando a extensão no currículo velho. O currículo vai continuar como está, bonitinho, não muda nada. Não muda nada, não vai precisar passar papelada para lá, papelada para cá, porque o que vai mudar são aquelas metodologias que os professores vão usar dentro das suas disciplinas. Todos os professores concordam, beleza. Mas como isso vai ser representado para a sociedade, para a comunidade, e para, por exemplo, se um aluno de arquivologia quiser fazer uma disciplina de extensão em biblioteconomia, ele não vai saber se não tiver isso registrado de alguma forma no nome da disciplina ou no código da disciplina, e o MEC também não vai saber. Então, de toda forma, Mary Ann, nós vamos ter que ter mudança curricular. em qualquer hipótese. Por quê? Porque isso tem que ficar representado, ou seja, do ano X em diante, você tem um currículo com extensão acrescida. Isso tem que ficar, essa mudança tem que ficar absolutamente transparente para todos, desde os políticos lá em cima até os estudantes que entram a cada ano em todos os cursos e que vão poder fazer essas disciplinas cruzadas. Se inserir, se algumas forem optativas, se inserir, se inscrever em disciplinas optativas de outros cursos, como já é hoje, não é? Para cumprir a sua carga horária extensionista. Então, me pareceu importante chamar a atenção para essa questão de que não basta mudar a metodologia interna de cada disciplina, porque a gente vai precisar representar isso de formas diferentes do que a gente faz hoje. Só isso. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora Nancy. Vamos para a última rodada de fala. Professor Vanderlei, Escola de História, por favor. A demora é pouca. É só para perguntar sobre essa relação entre as ATCs que existem hoje e as disciplinas de extensão, porque a professora na exposição dela ainda fiquei um pouco perdida, ela disse, não por conta da exposição dela que estava boa, eu que perdi um pouquinho, a questão de que as atividades, se o curso, por exemplo, tornar as atividades complementares não obrigatórias, então, isso poder, isso significaria que com os, as horas de extensão, isso não aumentaria, caro, o horário, eu queria um esclarecimento em relação a isso, que eu confesso que eu não peguei muito bem. Obrigado, professor Wanderlei. Professora Meriene, IGT de curricularização, só para efeito de encaminhamento, caso os demais conselheiros concordem, eu acho que o IGT pode se manifestar principalmente em relação a perguntas mais objetivas, no sentido de que possam ser respondidas, elucidadas agora, mas me pareceu que tem algumas perguntas bem problemáticas, no bom sentido da palavra, muito complexo, e acredito que o próprio IGT tem a dificuldade de formular qualquer resposta neste momento a essas perguntas que envolvem estrutura institucional e etc, etc. Como está previsto um novo encontro dia 22 de setembro com a presença do IGT, aberta à comunidade e preferencialmente que os coordenadores de curso, de graduação e pós-graduação, mas os de graduação em particular, acionem os colegas de NDS principalmente, que eu acho que vai ser rico eles estarem participando dessa discussão também, no dia 22. Então, assim, a sugestão que eu daria para o IGT, caso os demais concordem, não é de maneira alguma para limitar a resposta, mas é entendendo que tem um grupo de perguntas que são perguntas bem objetivas de esclarecimento, etc., e um grupo que eu acho que o IGT mesmo pode ter sido pego no bom sentido de surpresa e poderá trazer melhores elementos nesse encontro do dia 22. Não é de maneira alguma diminuindo a potência do debate, mas é porque caso entremos em questões ainda mais capciou, mais difíceis de se resolver, a reunião se estende sobremaneira. E como temos já previsto uma próxima reunião, é só uma sugestão de encaminhamento, por favor, tá, grupo? Professora Meliana, IGT de Curricularização, fique à vontade para fazer as considerações a partir das falas dos colegas conselheiros. Obrigada, professor Nilton, agradeço a todos pelas pontuações, pelas contribuições, dúvidas, é muito bacana, isso provoca a gente bastante a pensar em muita coisa, então eu fui anotando aqui o que deu para anotar, vou tentar conversar com vocês sobre algumas questões, o que a gente não conseguiu contemplar aqui, fiquem à vontade para me mandar e-mail para me lembrar de alguma coisa que de repente eu esqueci de falar aqui mesmo ou posteriormente, enfim, estou à disposição. Vamos lá. Com relação à vinculação com projetos, programas de extensão de outras áreas, isso é super possível na proposta número 2 e na proposta número 3 que a gente apresentou. Na proposta número 3, então, através da questão da estratégia de balcão, uma parte fica atrelada ao currículo e a outra parte, o aluno tem liberdade para ter diversas experiências aonde ele quiser, em projetos e programas de outras escolas, outros centros, enfim, tanto a proposta 2 e a proposta 3 é possível da gente fazer essa vinculação, essa articulação, essa brincadeira aí de poder oportunizar experiências diversas com outras áreas. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar, enfim, no outro encontro ou separado por e-mail ou por zap, melhor sobre esse detalhamento dessa proposta 2 e 3, como que isso poderia acontecer, posso mostrar depois com calma para vocês. com relação aos espaços para trocas com a comunidade, professora Simone trouxe um exemplo para a gente de uma experiência que demanda, às vezes, espaço maior, enfim, a gente tem diversas estratégias e aí, cada curso, cada área, cada conhecimento trabalhado específico dentro de cada disciplina pode proporcionar para a gente criar diversas experiências de práticas extensionistas que não apenas aquelas que nos demandem tanto espaço. Se eu não tenho hoje um espaço suficiente dentro da nossa instituição, que isso é crônico para todo mundo, a Unirio é muito pequenininha, todo mundo tem muita dificuldade com espaços, então, se eu não consigo um espaço externo para trabalhar com a comunidade, dentro de uma escola, dentro de uma praça, dentro de uma quadra, enfim, aonde for, dependendo da minha estratégia, se eu também não consigo fazer isso trazendo essa galera para dentro da Unirio, de repente, pensar numa proposta um pouquinho diferente, onde eu consiga provocar os alunos a trabalhar um determinado conteúdo, fazendo troca com a comunidade, através de estratégias um pouquinho diferentes, onde eu consigo otimizar aí os encontros e as trofas. Quanto à reforma curricular, gente, em momento nenhum eu disse que não precisava acontecer, todos passarão por reforma curricular, tá? E essa tem sido realmente uma preocupação muito grande nossa, alguns cursos já estão começando a se movimentar, o Júlio até sinalizou aí no meio da apresentação, a gente já tem um curso do CCBS que já encaminhou aí a proposta deles para Prograde, para Proex, enfim, já tem alguns cursos se movimentando, mas certamente num determinado momento todos nós nos encontraremos aí a partir de processos físicos nesse caminho, nesse trâmite burocrático e por isso a gente está tentando deixar as coisas tão fluídas, tão claras e a gente vai tentar deixar tudo muito detalhado no nosso guia que a gente está produzindo para tornar as informações o mais acessível possível para evitar que esses processos eles de fato fiquem indo e vindo, e tornem as coisas ainda mais lentas. Quanto mais certinho a gente encaminhar as coisas lá para Prograde, mais chances disso passar de uma forma um pouquinho menos demorada e causar aí um engarrafamento um pouquinho não tão grande e tão pesado para todo mundo. Mas, esse engarrafamento ele vai acontecer, gente. Todos nós faremos reformas curriculares e em algum momento alguns cursos se organizarão com maior ou menor facilidade de alguma forma a gente vai se encontrar nessa fila burocrática. A gente está tentando pensar em N questões junto com a Prograde, com a Proex, ver se de fato é interessante colocar a própria PGPI nesse processo ou não. Enfim, a gente está tentando pensar como a gente pode otimizar esse processo e torná-lo mais fluido mesmo sabendo que ele é complexo. Com relação a algumas questões eu vi que Júlio e Diogenes esclareceram muito aí no chat com relação a questão de conceito de extensão, a gente precisa dialogar com comunidade externa, a gente pode elaborar produtos, a gente tem aí eu vi que o Julio em algum momento colou um conceito, uma referência já estabelecida com relação a isso, a gente vai também colocar no nosso guia, se eu não me engano já até está, a gente vai também atualizar a resolução de atividades complementares para também não deixar nenhuma confusão com relação a isso, então é importante saber que a gente precisa ter algum tipo de troca, elaborar algum tipo de produto para ou com a sociedade, então se eu organizo um evento, pode ser um evento organizado só para comunidades da Unirio? Não, tem que envolver de alguma forma a comunidade externa, o aluno quando ele organiza um evento já é considerado uma atividade extensionista, se ele é só ouvinte é considerado? Não, não é, o aluno tem que estar ativo na produção, na construção do conhecimento junto com o docente nessa prática extensionista. Com relação à proposta da curricularização a toda essa reflexão, eu vi que o professor Flávio ele sinalizou, ah, parece que é só uma mudança de nome, pode ser? Pode, depende de como o curso vai conduzir essa questão, mas a ideia é que não seja, né, eu acho que a proposta é muito potente, muito potente, a gente está pensando aí em três estratégias que podem ser muito ricas para todos os cursos dentro de todas as suas diversidades e dificuldades, então, esses dias eu assisti um evento que trouxe uma fala do Boa Aventura, a gente está falando só de 10%, a gente quer muito mais, a gente quer uma universidade extensionarizada, foi a fala do Boa Aventura e eu achei sensacional, então, acho que a gente tem que se pegar nisso e olhar para essa potência de transformação como algo que possa nos transformar, nos motivar, nos tirar do nosso lugar, ressignificar a nossa prática também enquanto docente. Avançando aí professora Maria Machado sinalizou as dificuldades com o CEDERJ, o professor Alcid está agora em diálogo com a gente, eu conversei com ele esses dias, para a gente tentar promover aí uma reunião envolvendo a gestão superior da universidade, os coordenadores de curso EAD, para tentar provocar aí uma nova discussão, porque os coordenadores de curso já tentaram pautar isso em reuniões com o CEDERJ e não tem tido muito sucesso, então estamos avançando nesse diálogo aí e espero ter essa reunião em breve. Os coordenadores de curso do EAD até sinalizaram para a gente as pessoas que seriam muito interessantes ter nessa reunião que eles já conhecem, então foi muito bacana porque a gente já tem aí um caminho de quem convidar, quem seria interessante para dialogar nesse processo do CEDERJ que é de fato muito complexo, mas a gente não vai deixar isso de lado, a gente está olhando para isso com muito carinho também. Professora Maria também falou de disciplinas para diferentes cursos, a gente tem isso em vários cursos, lá no CCBS a gente tem, em CCH também já vi que tem, enfim, acredito que em todos os centros a gente tenha algumas disciplinas que sejam ofertadas para outros cursos, não vejo nenhum problema com relação a isso, a diferença é que cada curso vai poder escolher uma daquelas propostas e aí isso pode ser operacionalizado ou não de formas diferentes de acordo com o caminho que cada curso vai escolher. Então, se alguns cursos eles dialogam entre si no intuito de compartilhar as disciplinas, é interessante que os NDEs conversem, antes de de fato baterem o martelo para qual proposta, qual caminho cada curso vai seguir. Acho importante esses cursos dialogarem, já que eles trocam aí figurinhas no processo formativo dos seus alunos. O que mais? O professor Ivan perguntou se pode focar apenas no reconhecimento das atividades extensionistas, né, da carga horária só em disciplinas optativas. Poder pode, não sei se para a coordenação de curso isso pode ser muito preocupante, né, no sentido de ter que ficar acompanhando os alunos e direcionando eles para que eles não esqueçam de se matricular em disciplinas optativas que tenham cargo horário extensionista para que lá no final do curso ele tenha essa cargo horário computada. Então, assim, acho muito interessante que isso seja feito de forma parcial, sabe, reconheça um pouquinho da cargo horário na grade curricular obrigatória existente e uma outra cargo horário para complementar nas optativas. Eu acho que é bacana tentar esse equilíbrio porque eu fico pensando na coordenação de curso, eu sei que os coordenadores de curso têm um trabalho imenso, sobrenatural e que eu admiro profundamente e eu fico pensando no que isso pode causar. Algumas escolhas podem causar excesso, mais excesso de trabalho para os coordenadores de curso. Eu fico tentando pensar um pouquinho também nos meus colegas que estão hoje nessas funções, né? É bacana a gente se colocar também nesse lugar e fazer essa reflexão. Professora... Obrigado, professora. Imagina, professora Eloise sinalizou encaminhar a apresentação encaminho hoje mesmo ao professor Newton e peço gentilmente que ele compartilhe com todos deste centro. Podemos ter projetos institucionais coletivos? Sim, com certeza. Um curso, ele pode criar, de repente, um programa guarda-chuva ou um grande projeto guarda-chuva que ele consiga articular e agregar os docentes do curso nesse projeto ou nesse programa guarda-chuva e que esse programa ou projeto guarda-chuva ele converse, ele dialogue com todo o conteúdo do processo formativo do aluno. Isso é super possível, isso otimiza também a vinculação, a articulação com projetos, isso pode ser combinado também com cursos aos quais vocês tenham proximidade, interesse com quem vocês já trabalham. Enfim, é super bacana até porque a articulação no PPC e nas disciplinas vai ser por área. Então, a criação do projeto vai só otimizar esse projeto, o guarda-chuva vai só otimizar a operacionalização da proposta do caminho que vocês vão trilhar, que vocês vão escolher. Com relação a recursos, não temos nenhuma previsão a nível de orientação do MEC, enfim, de onde vem todas essas orientações com relação à curricularização, todas essas normativas nacionais, essas obrigatoriedades, não temos nenhum detalhamento sobre destinação de recurso específico para isso. porque entende-se que os editais, as bolsas de extensão vão continuar paralelo a tudo que vai acontecer. A curricularização, a acreditação é uma provocação a mudanças no processo formativo, nas práticas pedagógicas. Então, não necessariamente isso é de fato para eu na cabeça de quem pensou, a gente está tentando conversar com vocês aqui, pensando, fazendo a reflexão daqueles que elaboraram a proposta da resolução. Então, não foi pensado, não foi planejado recursos financeiros para isso, entendendo que deveria ser um estímulo à questão da qualidade, da forma, da metodologia, como a gente trabalha, como a gente conduz aí as nossas disciplinas, o nosso processo de ensino. Então, entendendo nesse sentido o conceito da curricularização, dessa provocação, dessa reflexão que a gente vem tentando fazer, a gente não tem nesse momento nenhuma sinalização de destinação de recurso para isso. Podemos ter um futuro, alguma, não sei, acho que nessa, no governo atual, eu tenho muita dificuldade de visualizar essas questões, mas, acho que num futuro se houver uma destinação maior de recursos para bolsas de extensão, se o orçamento das universidades federais, das universidades públicas como um todo, de fato, passar por um respiro e a gente conseguir destinar mais recursos para essas questões, pode ser que a gente tenha algum tipo de investimento, sim, nesse momento temos, não temos, até para o básico já está difícil, que dirá, para a gente tentar incrementar essas práticas. A professora Isabel fez um relato incrível de práticas extensionistas que ela já faz, eu já conheci vários professores que relataram práticas, enfim, atividades com os alunos dentro de disciplinas que têm caráter extensionista, então isso torna as coisas também mais fluídas, a gente só vai oficializar algumas questões com relação a pessoas que já têm algum tipo de experiência, já vêm tentando implementar metodologias ativas e metodologias extensionistas dentro das suas disciplinas, e quase fechando, eu não anotei o nome da professora, peço perdão, uma professora estava escrito DETB na foto. Professora Nancy, professora Nancy. Perfeito, professor Newton, obrigada. Professora Nancy, sinalizou a questão da reforma como uma obrigatoriedade e é de fato, não tem como fazer todas essas alterações sem passar por uma reforma curricular, pensar nessas mudanças, escolher um caminho a seguir, implica em mudar o programa de disciplina, metodologia da disciplina, a carga horária, dependendo de qual caminho a gente siga, se a gente for fazer aquele reconhecimento parcial, eu tenho que indicar qual carga horária será conduzida a partir de práticas extensionistas, quanto será a partir de metodologias de ensino tradicionais, eu tenho que identificar no programa da disciplina os projetos, as áreas dos projetos de interesse que eu vou fazer a articulação para conduzir essas práticas extensionistas, eu vou ter que mexer de alguma forma na emenda, atualizá-la, nos objetivos da disciplina, então não tem como passar por isso sem fazer uma reforma e consequentemente todo esse detalhamento também tem que vir bem aprofundado no PPC do curso. E para fechar, o professor Vanderlei ele traz aí a relação das atividades complementares e das disciplinas de extensão, a gente sinaliza a possibilidade das atividades complementares serem optativas para aqueles cursos que optarem por escolher a proposta 2 e 3 e sentirem a necessidade para não impactar no aumento da carga horária do meu curso, eu consigo abrir mão dessa obrigatoriedade das atividades complementares sem problemas, sem prejuízos aos meus alunos, não vejo problema nenhum, até porque as atividades, a condução do processo ensino-aprendizagem a partir de práticas extensionistas, desse mínimo de 10% garantido, vai possibilitar experiências também muito diversas aos alunos. Eu acho que a gente não está cortando nada, a gente está qualificando muito o processo, independente de qual caminho a gente vai seguir, se a gente vai escolher a proposta 1, 2 ou 3, eu tenho certeza que independente da escolha de cada curso, a gente vai estar crescendo muito, a gente vai estar se transformando muito e possibilitando construir conhecimentos de formas incríveis. É isso, gente, se eu esquecer alguma coisa peço perdão, estou à disposição para o que vocês precisarem, professor Newton tem o meu contato, fiquem à vontade da professor Newton para passar para quem solicitar. Obrigada, gente. Muito obrigado. Professor Newton, posso falar, a gente já está bem cedo aqui, mas prometo não tomar muito tempo, só para esclarecer algumas coisas, principalmente com essa vinculação com os projetos e programas. Então, quando a gente está falando de disciplinas, em momento nenhum a gente está excluindo a importância dos projetos e programas e que, na verdade, quando essa resolução foi pensada e ela foi uma conquista do 4ProEx, ainda que em outras reuniões a gente tenha ouvido essa mesma reclamação, mas por que é obrigatório e tal? Então, a gente parte de um princípio que o 4ProEx vem lutando já há muito tempo para incorporar isso, a extensão dentro dos currículos e fortalecer a extensão. Então, a partir do momento que a gente dá essa autonomia, até como o próprio professor Flávio colocou ali no chat, dá uma autonomia para os NDS estipularem o que é e o que não é extensão, a gente acaba enfraquecendo um pouco esse conceito de projeto e que é um conceito já muito consolidado dentro da nossa universidade. Eu sou novo na universidade e sei que tem projetos que têm já muitos anos de história, de caminhada e acho que é isso que a gente precisa fortalecer. A gente precisa estimular os nossos colegiados, os nossos professores a criarem novos projetos, a criarem novas iniciativas. Acho que essa é a mentalidade e vincular isso, esses projetos às disciplinas, então ter esse diálogo efetivamente. Eu acredito até, eu já até brinquei com a Mery sobre isso, a gente não precisava nem estar discutindo 10% de curricularização se a gente tivesse uma alteração na nossa resolução de progressão funcional. Se a gente tivesse uma obrigatoriedade dos professores fazerem extensão dentro da nossa progressão funcional, resolveria muito facilmente isso, mas, enfim, isso aí é uma outra discussão que não é o campo aqui. Mas, então, é isso. Então, por isso que a gente está brigando pelos programas e pelos projetos para ter essa vinculação, para ter um número maior de programas e projetos. Então, por isso a necessidade de passar pela pró-reitoria, até porque a pró-reitoria é quem faz essa intermediação com os fóruns, com o Fórum ProEx, apesar de eu ser diretor, não sou o pró-reitor, mas eu posso falar que eu já participei de alguns fóruns e a gente tem discussões importantes lá. Eu já participei do colégio de extensão também lá em Brasília. Então, assim, a gente precisa ter uma pró-reitoria mais forte. Isso é fato, gente. Hoje eu estou diretor, amanhã eu vou sair da diretoria de extensão, vai entrar um novo pró-reitor. E se a gente tiver um número pequeno de projetos, um número pequeno de professores envolvidos, não vai ter como a gente brigar, inclusive, por questões de financiamento. Hoje, a única coisa que a gente tem de financiamento dentro da universidade são as bolsas. E, assim, passa a mão no toco, desculpa a expressão, mas, assim, eu já briguei várias vezes, briguei, né, entre aspas, né, já fui várias vezes lá na época que a gente estava presencial falar com o pró-reitor de administração, cara, a gente precisa de ônibus, né, principalmente a professora Marina sempre falava muito essa questão do ônibus para o, acho que, Maré de Espetáculos ou teatro em comunidades, alguma coisa assim. E, simplesmente, a gente não tem, a gente não tem transporte. A questão do seguro, a gente consegue remediar com os seguros que sobram da Prograde, né, então, assim, é muito complicado. Então, se a gente tiver uma pró-reitoria enfraquecida do ponto de vista com poucos professores envolvidos, com poucos projetos cadastrados, fica muito mais difícil a gente brigar junto à reitoria. é a questão da representatividade política da extensão, né, e, assim, eu estou falando, mais uma vez eu digo, eu sou novo na universidade, sou novo também no cargo de gestão dentro da universidade. Tenho experiência com gestão fora da universidade, mas é um ambiente totalmente diferente e é um ambiente onde a política é fundamental. Vocês sabem disso melhor do que eu, vocês podem me dar uma aula disso. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente precisa fomentar essa cultura de novos projetos e dentro desse contexto que a Mary brilhantemente expôs aqui. Então, eram essas questões que eu queria trazer para vocês, tanto da questão do financiamento, que eu acabei já respondendo aqui, junto com essa questão do fortalecimento da pró-reitoria e que eu digo que não é da minha gestão, não é da gestão do pró-reitor atual, é das próximas gestões, porque a gente vai passar e virão novas e precisam ser fortalecidas desde já. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito boa agora. Júlio, muito obrigado. Reitero aqui também meus agradecimentos ao GT, peço compreensão dos colegas no sentido de que o GT também está indo aos centros para recolher uma série de dúvidas que tenhamos, mas o exercício é permanecer participando dos fóruns que estão sendo criados para que outros colegas levantem mais dúvidas, tenham mais sugestões e enriqueçam o processo. Por isso... Dia 22 de setembro, a reunião é que horas? Às 14 horas. Ah, tá. É a... Que aí vai ser o fórum só para discutir a extensão. Só a extensão e aberto a toda a comunidade. A decania que está pedindo a ênfase para que pelo menos os docentes vinculados aos NDEs se façam presente. então que vocês ajudem a convidar esses professores em particular e também estudantes. Nós vamos fazer a divulgação mais ampla possível porque de fato é um debate importantíssimo e eu comungo da ideia de que a extensão é um braço, entre aspas, importantíssimo da instituição. Sempre foi ou deveria ter sido. E para o futuro que se apresenta a extensão é de fato estratégico para a sobrevivência da universidade pública. Então não é um debate localizado só preocupado com o PPC e etc. É de fato uma forma de atuação da universidade pública mostrar aquilo que tem feito de um modo mais eficaz e politicamente questionador e libertador. É isso que se espera na universidade pública. E a extensão é o nosso tentáculo. Então agradeço profundamente a participação do GT aqui e conclamo aos colegas para que no dia 22 tenha um grupo ainda maior que vai ser veiculado pelo canal do CCH e que vocês interajam, perguntem, tenham tempo de consultar a documentação que o GT já tem produzido que já foi colocado aí no chat. Que é bom também a gente se informar para poder levantar questões ainda mais complexas. Porque o que precisamos é de complexidade, não é de simplicidade, não. Então, muito obrigado de curriculização na pessoa do Júlio Macedo, da professora Mary Anne e dos colegas do CCH mais uma vez, Eliane Ribeiro, Diógenes, Vera Borges, Jaqueline Barradas, que são os nossos representantes do JTSGT. Muito obrigado pela intermediação. E agora eu peço um pouquinho de paciência dos participantes. Veja que foi uma reunião que aprovamos muita coisa e ouvimos muita coisa. E contamos hoje com a participação, a meu ver, especial também, que são os colegas que estão nesse momento tão complexo do Brasil, se predispondo a participarem de debates e disputas tão difíceis em favor da universidade pública. E aí nós temos aqui uma participação dos colegas que estão saindo candidatos para a diretoria da Duny Rio. Cada uma das chapas terá cinco minutos para falar para nós, para que a gente possa entender mais ou menos o que eles se propõem e, se for o caso, divulgar também esse momento tão importante do sindicato. Então, nós temos aqui representantes da Chapa 1 na pessoa do professor Javier, da professora Tereza e do professor Celso Chances, que é da Chapa 1, Unidade pela Democracia, vamos juntos. e da Chapa 2 somos milhões de sims, ele não, professora Viviane e professora Gisele Souza. Então, o combinado é que eles tivessem cinco minutos de apresentação e, para manter a isonomia e encerrarmos nossa reunião, caso a primeira chapa fale e passe um minuto ou dois, consequentemente, a segunda chapa terá um minuto ou dois a mais. Peço a compreensão de vocês pela extensão da reunião, mas são temas muito importantes do início ao fim e espero que a gente tenha um final de reunião também tranquilo. Então, eu convido os colegas da Chapa 1 que possam se manifestar aí no tempo que foi negociado com a decania do CCH. Professor Javier, por favor. Sim, muito obrigado, professor Newton. Bom, para mim é uma grande satisfação estar em esta minha casa, que é o CCH, colocado em toda a aula na Faculdade de Ciências Sociais, no Programa de Memória Social, no EAD, na Educação à Distância, e sou coordenador do Núcleo de Memória Política da Unirio. Em muitas atividades, e às vezes me pergunto por que entrena a atividade do sindicato neste momento, não pode parecer uma coisa assim realmente difícil de levar, mas eu acho que o momento histórico é muito especial, acho que para mim a política é fundamental para a universidade, é um momento muito crítico, e eu me lembro que estava em Portugal na época que começaram a fechar universidades públicas, que não foram poucas, foram muitas, e como tenho isso muito presente, sei que isso é possível, fechar universidades públicas. Então, quando comecei a me aproximar ao sindicato, por muito tempo estive muito afastado, me pareceu que as posições do sindicato eram muito isolacionistas, não consideravam a importância de um governo popular, e agora a gente vê a pérdida que a gente teve, e quando conheci, esse conjunto de colegas, Joanil, Teresa, Vicente, Celso, Dantas, de diferentes tendências políticas, não somos de diferentes partidos, e um sindicato não é um partido, temos que lembrar que o sindicato não é um partido, o sindicato tem a ver com a defensa de nossos direitos em esta situação, e com a possibilidade de frentes populares, democráticos, perante uma situação tão complexa como a que estamos vivendo agora. Então, acho que a particularidade da nossa JAPA, da JAPA 1, é uma JAPA plural, uma JAPA democrática plural, perante um momento de avanço, claro, de políticas fascistas, nosso instrumento, digamos assim, público, que solate, sumiu do mapa, coisas desse tipo, ameaças a professores, fechamentos, então, essa frente que vocês aqui estão cuidando, que é a frente das atividades de nosso cotidiano, também tem essa frente dos sindicatos dos direitos e da preservação de nossa categoria, que é fundamental. E acho que nossa diferença enquanto proposta é exatamente essa, é uma frente popular amplia que reúna diversos grupos políticos, porque, bom, a gente está em um sindicato, mas tem grupos políticos, e não um único grupo político que faz o papel de um partido. Aqui não estamos falando de partidos, estamos falando de um sindicato defendendo interesses dos mais diversos de diferentes partidos. Então, acho que minha decisão, estou falando de forma particular, tem a ver com esse momento de juntar um grupo de colegas da universidade com uma proposta muito parecida em quanto a uma frente popular e democrática no país, no país e no sindicato, principalmente no sindicato, um sindicato que, nas últimas gestões, principalmente a partir de 2016, tem uma virada, eu diria, tem uma virada de perspectiva, quer incorporar a máxima quantidade de professores possíveis neste contexto, agregando uma campanha massiva não só de afiliação, mas de participação. Claro, nem todo mundo tem que participar no sindicato assim ativamente, por isso estamos aqui para ter esse papel, como vocês têm o papel nas direções, nos departamentos, enfim, achamos que esse lugar deve ser preservado e deve ser ampliado, mas o confronto pelo confronto eu acho que neste momento leva a situações multisilacionistas, eu acho que o confronto pelo confronto neste momento não contribui, sinceramente não contribui e eu acredito e a JAPA acredita que é o momento de juntar forças para que não acabe a universidade pública, estamos discutindo agora a extensão, mas o tema é acabar a universidade pública, já isso aí estamos a um passo disso, porque o próximo passo é a reforma administrativa que vai ser poderosa, talvez seja a reforma das reformas que tem a ver com o funcionamento no mesmo público e por isso acho que este momento de compromisso e estou pedindo para vocês nesse sentido o voto pela JAPA 1 para contribuir nessa direção, nessa direção. Eu agradeço muito vocês a participação, também não quero ocupar muito tempo porque vocês estão muito cansados, começaram muito cedo, mas para realmente compreender que neste momento o sindicato é uma pieza-chave desta história, uma pieza-chave desta história porque tem a questão dos direitos e tem a preservação da universidade pública, é uma pieza-chave e em um momento-chave porque juntamos uma chapa com pessoas de diferentes tendências, de diferentes partidos, com diferentes visões, mas em uma única direção. Isso para mim em certo sentido é inédito, desde que estou em um rio é um momento inédito, porque já participei em outros momentos onde vi realmente uma política de um rio absolutamente sectária, eu acho que estamos em outro momento, uma oportunidade realmente inédita, eu diria, e nisso estamos. Agradeço muito ao professor Newton, ao nosso decano, ter aberto esta possibilidade de divulgar com os colegas, com as colegas nossa proposta e estamos abertos assim para o debate, para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Javier. Segundo aqui, a minha marcação é mantendo o mínimo de zonomia. Sua fala começou às 16h42, são 16h48. A próxima chapa, chapa 2, tem lá seus seis minutos para se apresentar e agradeço antecipadamente. Boa noite a todas e todos, vocês me ouvem, né? Queria agradecer imensamente o espaço, dizer que é um prazer também saudar aqui as colegas e os colegas do CCH, também minha casa, sou professora de serviço social, Gisele Souza, estive recentemente na gestão, ainda estou como substituta, então participei já de algumas reuniões e agora componho essa chapa, a chapa Somos Milhões de Sim, ele não, uma chapa que, como o nome já diz, é uma chapa que está aí para lutar contra o governo genocida, se colocando frontalmente aos ataques na educação, nas políticas públicas, defendendo a universidade pública, uma chapa que se propõe, uma chapa combativa, crítica, que constrói a unidade na luta com as professoras e professores e uma chapa ousada, porque é uma chapa de mulheres. Não é isso a única coisa que nos define, obviamente que ser mulher na sociedade patriarcal é uma condição, é muito difícil, mas isso não nos define por si só. Mas, obviamente, a questão das pautas feministas e, fundamentalmente, classistas são muito caras para nós, tendo em vista que compõem a maioria da nossa categoria profissional, de que existem muitas políticas internas que precisam ser melhor lapidadas, melhor discutidas, melhor formuladas nesse sentido. Mas, aqui, o que eu queria trazer um pouco para vocês é que a nossa chapa é uma chapa de companheiras que têm organicamente construído esse sindicato ao longo do tempo que estão na universidade, que estão nas lutas, que compuseram quase a totalidade de nós, compuseram as gestões da Dunirio, sempre estiveram nos espaços de militância, construindo as atividades no cotidiano, construindo os atos, participando dos congressos, dos espaços que é fundamental, que são esses espaços que delimitam, de fato, a defesa da universidade pública, a luta contrária aos ataques, como é o caso da PEC 32, a reforma administrativa. Então, são companheiras de luta e que estão dispostas a construir essa unidade junto a todos os movimentos sociais e também a partidos entendendo que a universidade precisa, o sindicato precisa ser autônomo. Então, respeitando essa pluralidade, a nossa chapa se constitui de companheiras que defendem essa autonomia, mas, acima de tudo, defendem um sindicato classista, combativo, que estará frontalmente na luta contra os ataques e, inclusive, os ataques internos que temos sofrido diante da falta de democracia, dessa reitoria, do autoritarismo que a gente tem vivido nos últimos tempos. Eu não vou me estender muito, eu vou passar para a colega Viviane para a gente dividir esse tempinho que ainda tem mais três minutos e agradeço a todas e todos e pedimos o voto de vocês. Abraço. Obrigado, Gisele. Boa tarde a todas, todos, muito obrigada, Nilton, pela oportunidade de falarmos aqui, saudação aos companheiros da Chapa 1 também e aos membros de todo o colegiado que nos cederam esses minutos. Eu fiquei muito feliz de poder ouvir um pouquinho o debate de vocês sobre extensão, porque eu sou extensionista também, coordeno junto com a professora Natália Fiche, programa de extensão cultura na prisão, e a gente está bem angustiada também, aprendi bastante com vocês nesses minutos. Vou, não vou ficar falando dos currículos acadêmicos e das atividades de prisão, porque é isso, somos a maioria da categoria, propusemos para os companheiros da atual direção da Adunirio uma unidade nesses termos, unidade com as mulheres como protagonistas, e os companheiros da atual diretoria não toparam esse protagonismo das mulheres, né? Então, de antigo disso, a gente fez uma chapa. difícil situação, porque realmente estamos num momento gravíssimo do nosso país. Mas entendemos que se tem tanta gente bacana, militantes bacanas, com os quais estamos aqui hoje conversando pela primeira vez, frente a frente, né? Vicente, Javier, não tivemos nenhuma conversa com eles antes na composição das chapas, né? só conversamos com a direção atual da Adunirio. Então, prazer. Entendemos que esse momento exige também unidade e ação, que vamos sair dessa campanha, onde há disputa com o sindicato fortalecido, com tantos companheiros bacanas, que certamente quem não assumir a diretoria vai estar na luta tocando o sindicato, né? Acho que a gente tem um diferencial aí da pauta feminista e classista mais um outro diferencial, que é não queremos um sindicato dependente da política institucional, seja ela interna à Unirio, seja ela externa. Isso acho que é a principal diferença entre as duas chapas. E aí, lembrar, né? Que a gente tem um papel, sim, de enfrentamento em alguns espaços da universidade, mas temos também uma tradição de diálogo, de fazer o sindicato voltar a ser o local onde o professor se reconhece e especialmente nesse período remoto, onde os professores podem se reconectar, inclusive, para resistir aos terríveis ataques que estão vindo por aí, né? Além disso, desculpa, Newton, eu estou aqui um pouco perdidinha no meu tempo, você me avisa se eu estiver já estourando, tá? Já estourou um minutinho. Ah, então é isso, gente, convido a vocês a voltar na nossa chapéria para discutir. Não, assim, olha, eu gostaria só de agradecer, porque, veja, é uma pena não termos oportunidade de ouvir mais tempo vocês, mas o papel do CCAH hoje é, dentre outras coisas, por mais que haja diferenças e elas são sempre bem-vindas, inclusive num conselho como esse, a torcida do CCAH e espero que também da Unirio é que a Dunirio saia mais fortalecida independente do resultado. Eu acho que esse pacto, mesmo que não tenha sido possível fazer antes, que vocês se entendam depois, no sentido bom, não é porque vocês estão se desentendendo e brigando à toa, não, é no sentido de que, no final das contas, a Dunirio enfraquecida enfraquece toda a disputa e toda a nossa resistência enquanto professores da educação pública. Então, eu torço de verdade, de verdade, que, independente do resultado, a Dunirio saia fortalecida. A Unirio precisa de uma Dunirio fortalecida e os professores e a educação pública precisam dos sindicatos fortalecidos. Então, se isso for possível depois, mesmo que não tenha sido possível antes, eu acho que todos sairemos ganhando. e o CCH se coloca aqui sempre aberto para ouvi-los, para ser parceiro naquilo que é possível ser parceiro, naquilo que não for discordaremos com maior respeitabilidade, que é o que também temos que aprender no nosso jogo institucional. Agradeço demais as chapas, Javier, Viviane, Gisele e os demais, Celso que estava aí, Tereza, e que, salvo engano, essa consulta, essa eleição, ocorre entre os dias 15 e 17 de setembro, né? Então, que os colegas vociferem essa eleição para que as pessoas participem, para que aumente inclusive a representatividade do sindicato, tá bom? É isso. Professor Newton, ganhando a chapa 1 ou ganhando a chapa 2, nós estaremos juntos e juntas na luta. Pronto, que bom, que bom. É um excelente voto também, a chapa 2. E a chapa 1, claro, a gente está aqui tentando continuar com esse trabalho. Tá bom, Celso, que bom. Que bom, que vocês se fortaleçam, de verdade. Olha, agradeço de nós a participação, Só lembrar os colegas que temos debate dia 14, esse lembrete que não é defesa de posição. Dia 14, agora, a gente vai embora, teríamos debate transmitido pela TVA do Rio. Obrigada. Ótimo, ótimo. Queridos, olha, muito obrigado pela participação, inclusive dos colegas agora da Duny Rio, ao pessoal do GT mais uma vez, aos colegas que herculeamente ficaram aqui até as 5 da tarde e agradeço a presença de todos, tá? Torcendo para que dia 14, enquanto no dia 22, estejamos aí, cada qual, na medida do possível, inseridos nesse debate tão importante, sejam sindicais, sejam institucionais. Muito obrigado a todos, tá? Valeu, abração, colegas, bom trabalho aí, bom descanso. Obrigada. Tchau, Nilson. Obrigada, professor Nilson. Professor Nilson. Oi, querida. É, Marisa que está falando, eu estou sem a imagem, eu... Não tem problema, professora. Eu tentei, eu não gosto de falar com ninguém sem aparecer o rosto, mas fiquei na... Só um segundo, Marisa, Sônia, pode terminar para a gravação, tá? Tá ok. Obrigado. É o seguinte, aproveito...